Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast e olha, hoje o convidado tem uma história assim, sensacional, eu realmente estou empolgado pra caramba pra esse bate-papo, acho que vale a pena vocês ficarem realmente até o final, acompanhar cada detalhe, porque ele tem várias aprovações, mas também tem várias aprovações, muitos insights pra trazer pra vocês, muita experiência em cargos públicos, muita experiência como professor e vai dividir tudo isso com vocês. Eu vou estar empolgado mesmo. Estou super empolgado. Eu também que ele tá hoje, tá doido. Galera, Guilherme Guimarães do canal Voz. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, cara. Cara, estou imensamente feliz de estar aqui, sério mesmo, quero agradecer. Quando você fez esse convite, mesmo quando eu recebi lá no Instagram, eu falei, caramba, o professor Diego, é ele mesmo? Será que não é alguém, não é um golpe? Ele não vai me vender alguma coisa aqui e aí? E cara, eu sempre gostei do podcast, era o meu sonho participar de um, pô, e hoje zerei a vida, como diria o pessoal. Pô, que legal, mais um tem um sonho de mais um. Nossa, meu sonho, cara. Vou falar aqui, sempre escutei podcast, já tinha visto o seu podcast, né? Pô, a qualidade aqui é incrível. Dá até vergonha lá do meu cenário. Que isso, cara. É nada bom. Tem marco de chegar em casa. Estamos começando, né? Tá doido. E aliás, quem estiver curioso pra conhecer o seu trabalho, que é um trabalho muito bom pra ajudar a galera de concurso, já tô deixando na descrição, galera. Sigam o canal Voltos, o canal do Guilherme, que tem muita dica boa, né? A gente vai falar muito sobre o seu canal também. Legal, obrigado, cara. E queria só explicar que o meu roxo aqui não é briga, não teve conflitos antes de começar, né? Só tubogã, e não desça um tubogã de frente. É cirurgia. É cirurgia que eu já deixo. Cirurgia plástica. Talvez nem dê pra ver, porque tá desse lado aqui. Ah, não dá pra ver? Acho que não, olha lá. Acho que nem vai dar pra ver. Olha pra essa câmera aqui, ó. O pessoal vai... Eu devia ter ficado já, é ficado quieto, né? Mas o pessoal apanhou e tal. E aí quando o cara fala, né? A assessora vai ficar olhando pro olho dele agora. É bom que o seu olho vai manter a retenção do vídeo até o final, né? Guilherme, vamos começar no começo, porque aí a gente vai realmente contando toda a sua história. Mas como começou pra vocês? Primeiro veio o concurso, primeira faculdade. O que que veio primeiro na sua vida? Eu fiz, primeira faculdade, né? Eu fiz direito. Direito lá na Universidade Federal do Paraná. E... Mas assim, é importante dizer que eu nunca fui um aluno, assim, genial, assim, sabe? Mesmo pra passar em direito foi complicado. Cara, eu reprovei pra entrar no meu ensino médio. Reprovei pra entrar na escola. Tinha uma escola, claro, né? Colégio bom lá em Curitiba. Que era um colégio, assim, bem renomado. Que tinha uma pegada muito boa. E eu fui fazer o teste e reprovei. E eu me lembro, e isso o cara me deixou marcado. Falei, caramba, meu. Como que eu reprovo pra entrar no colégio? Como que eu vou passar no vestibular? Mas é dobro. Falei, cara, não vou conseguir, né? E isso ficou, eu falei, caramba, se eu quiser passar em alguma coisa, eu vou ter que dar o dobro, porque... E daí eu peguei... Ainda bem que eles deixavam você fazer o teste de novo. E eu fui lá, fiz o teste de novo. E eu passei pra entrar nessa escola, né? Daí eu entrei na escola e estudei pro vestibular, cara. Estudei bem forte. Na época também, no colégio, nunca era destaque. Cara, a única vez que eu ia ficar... Lá tinha ranking. A única vez que eu ia ficar entre os 100 primeiros do ranking, que era o meu objetivo pra passar no vestibular, eu sempre fui muito desligado, cara. Aliás, tem várias histórias ligadas ao fato que eu sou bem desligado. Sabe, cara, que esquece as coisas... Isso, você ligar pra falar. Então é detalhes. Cara, e a única vez que eu ia ficar entre os 100 primeiros, eu fiz, tava fazendo o gabarito no colégio, tava. E, cara, chegou um... Sei lá, faltava 30 questões pra marcar. Cara, eu pensei que eu tinha terminado e fui embora. Cara, era a única vez que eu ia ficar entre os 100 primeiros. E daí, quando saiu, eu falei... Professora, tá errado. Olha a nota que eu devia ter tirado, e olha a nota que eu tirei dela. Ela pegou, trouxe, foi a Guilherme. Se marcou até tal. Você esqueceu e foi embora. Nossa, cara... Cara, daí eu sempre fui assim, né? Mas, pô, estudei, consegui passar em Direito e tal. E daí, quando terminou a faculdade, eu falei... Cara, vou fazer concurso, né? Já tinha... O FPR é concorrido pra caramba, né? Era bem concorrido. Direito não, o FPR era bem concorrido. E daí, eu fiz um concurso na época da faculdade. Essa base me ajudou bastante, essa base de vestibular e tal. E eu passei, que era do Tribunal Justiça do Paraná, como técnico judiciário. Foi o seu primeiro concurso. Foi o meu primeiro concurso. Cara, estudei totalmente errado. Cara, eu comprei uma postila, essas... De banca? De banca. Estudei. Só que eu tinha boa base em matemática. Eu fiz bastante coisa da postila e tal, e consegui passar. Já cai um mito, né? Você acha que o cara que passou tem que seguir o que ele faz. Não, cara, você só tem garra, tem experiência, né? Por exemplo, eu trazia um conteúdo ali do meu vestibular e consegui passar no concurso. Passei meio mal, mas fui chamado depois da faculdade e acabei trabalhando lá no Tribunal Justiça do Paraná, como técnico judiciário. Engraçado, né, Diego, que tem muito aluno, muito concursado que vem aqui, que não tem uma base. Mas quem tem uma base boa de português... Sai muito na frente. Sai muito na frente. Cara, e Ramon, você tá falando uma coisa que é muito verdade. E isso daí, muita gente não considera. Eu já vi muita gente falar, ah, o que você estudou antes da faculdade? Cara, como assim? Estudei quatro anos na faculdade? Por mais que a faculdade não seja a melhor, você não tem que estudar tanto para as provas, mas faz diferença. Ficou quatro e eu sentando. Sim. Isso fez diferença pra mim. Meu vestibular fez a diferença. Claro, porque o vestibular é português e tem muitos alunos a passar com curso e a dificuldade do cara, é o português. É o português e é o que o Guilherme falou. É o ato de você saber fazer uma prova de administração de tempo, controle emocional. Tudo isso conta. Mas eu acho que as pessoas dão esses conselhos muito esperando as frustrações pessoais, né, porque a maioria dos brasileiros tiveram uma formação ruim, uma educação ruim. Então acaba replicando aquela formação ruim. Tem um estudo que fala assim, eu não sei direto os dados lá, tem no meu canal lá, num vídeo que eu falei sobre, até o vídeo que a gente tava conversando sobre sobre a questão do marketing agressivo nos concursos. Mas, cara, mais de 80% das pessoas saem do ensino fundamental sem saber interpretar. Mais de 80% sabe sem fazer matemática, sem fazer conta de matemática básica. E daí você, esse público, vai fazer concurso. E daí você chega pro cara e fala, olha, vai ser tranquilo, em três meses você vai resolver. Não existe isso. Você não resolveu em quatro anos. Você vai resolver em três meses. Então é complicado esse discurso. Mas voltando pra história. Daí eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça do Paraná, como técnico. Consegui cair num gabinete. E, cara, foi um período bem difícil da minha vida. Um dos piores períodos da minha vida. Assim, trabalhei pra um chefe que era bem complicado. Bem complicado. Foi um período tão ruim que eu tinha pesadelos até uns cinco anos atrás que eu tinha que voltar pra lá. Caramba! Cara, eu tinha pesadelos. Cara, isso que faz... Acho que eu saí pra mais de 10 anos. Caramba! Tinha pesadelos. O pesadelos sempre mudava, às vezes, o cenário, mudava um pouco. Mas é sempre uma coisa. Eu tinha que voltar. Cara, eu tinha... Porque era bem ruim trabalhar lá. Meu chefe era uma pessoa, assim, que se achava o cara tão... Narcisista. Narcisista, assim, de... Você, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, né? Pra não expor muito. Mas, assim, você não podia colocar o nome dele abreviado. Caramba! Se você abreviasse o nome dele... O cara era uma sumidade, ele na... Ele mandava voltar o documento. Falei, olha, isso aqui não é cartão de crédito. Pode ir. Que isso, Charol? O nome era grande? Muito grande. Muito grande. Sabe o que tinha que fazer? Você tinha que ir lá no Word... Sabe fazer... E aí, não podia cair o nome pra outra linha. Então, você tinha que ir lá no Word... Quem manja de Word, dicas de concurso, você pode fazer ali a... Mudar a fonte... Comprimir ele, Chata. Ele ficava comprimido. Cara, então, assim, era só um exemplo de... E daí, cara, foi uma época muito difícil da minha vida. Assim, pô... Chegava em casa, cheguei a chorar, cara. Caramba! E daí, você sair disso daí e estudar é muito difícil, né? Então, por isso que eu falo. Estudar pro concurso é uma jornada pra cada um, né? Sim. Então, pô, cara... Até esses tempos, um aluno falou... Cara, eu tô passando muito difícil do meu trabalho e não tô conseguindo estudar. E daí, eu falei... Cara, tudo bem, cara. Tudo bem. Vamos tentar superar isso. Vamos tentar ir no psicólogo. Vamos tentar... Sabe? É complicado essas situações. A remuneração era bacana ou não? Não, cara. Também não. A remuneração era bem... Não, assim... Pô, meu primeiro salário foi R$900, né? E eu tinha acabado de casar. Tinha acabado de casar. Minha esposa tinha... Tava com depressão. Ela desenvolveu o filme do pânico. Caramba! E ela era concurseira. Cara, ela desenvolveu o filme do pânico e ela descobriu que ela pegava o ônibus pra ir pro cursinho e ela não conseguia ficar no ônibus, cara. Ela queria descer, dava um desespero nela e ela queria não estudar. Eu e ela. Ela era o concurseiro, né, cara? Ficou acabado de casar. Você e ela também tem essa história de concurseiro também. Também. E a gente tem as nossas jornadas, né? E daí, cara, ela descia do ônibus e, cara, ela foi pra casa e ela falou, cara, não consigo fazer o cursinho. Suspendeu o cursinho e foi pra casa estudar. E daí até passou, assim, mas bem mal, assim. Passou bem mal pra técnico do TRT, da região lá do Paraná, lá do Curitiba. Daí, cara, eu fiquei lá no tribunal e chegou uma época na minha vida que eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar, assim, eu tenho que, sabe, tem uma época que eu assumi a responsabilidade, que você fica muito ali, caramba, sofrendo e tal, tem um momento de virado. Fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu conheci uma pessoa que namorava uma amiga minha, que até hoje é minha amiga, e ela, e ele falou, cara, eu fiz um, passei no concurso da PRF, eu tenho esse CD aqui, dá uma olhada nisso, e daí, cara, o cara é mega empolgado, um cara muito legal, assim, mostrou, e falou, cara, pô, eu falei, caramba, tá aí. Ficou uma oportunidade, entendeu? Eu saí daqui. Na verdade, eu saí do tribunal, saí desse mundo, assim, de, putz, cara, formalismo, e pressão, e, cara, de coisas... Chefe chato. Complicadíssimo, assim, coisas, assim, terríveis. Meu chefe paga pouco, pelo menos o som dele é curto. O chefe é você, pô. É só o dinheiro por ele. Exatamente, ó. Tá aí uma vantagem, né, Ramon? Tá aí uma vantagem. Cara, daí eu peguei e comecei a estudar pra prova da PRF, cara, de novo, estudando coisas que hoje eu não faria, assim. Tipo, cara, comecei a fazer cursinho em cima de cursinho, curso de resolução de exercício, tipo, pô, um negócio que hoje eu olhava e falava, pô, podia ter feito em casa, podia ter outros caminhos, até mais eficientes. Não precisava ficar fazendo a quantidade de curso. Você acha que era mais sintoma de ansiedade mesmo? Cara, eu acho que era a questão de você... Você aprende muito a estudar numa jornada, né, às vezes, né? Você olhar e ver o que funciona. E quando você tá começando, você tem um pouco de insegurança. Então você acha que você precisa do professor. É verdade. Você acha que você precisa de uma aula... E às vezes precisa, quem tá começando precisa, né? Mas é que nem, sei lá, deixa eu colocar uma ilustração. Que nem o cara que cai na floresta a primeira vez, caiu numa floresta, ele vai matar o rato com uma bazuca. É, não sabe, exatamente. Não sabe o que é a segurança. É, ele fica assustado e... Daí você vai se acertando, né? Então, assim, eu fazia muito curso, mas, pá, pra que eu preciso de dois cursos? Você fez o primeiro, por que você não vai pra casa estudar? Por que eu preciso de um curso de resolução de questões se eu já tinha uma base e podia fazer as questões em casa? Muito mais questões, porque eu já tinha domínio de algumas matérias, que o professor... Então, assim, eu fiz muita bobagem, cara. Fiz, cara, acho que fiz... Mas passei na PRF. Passei, assim. Cara, eu... Eu acho que foi muito, assim, mão de Deus. Eu acho que... Deus abre portas também, né? A gente que é cristão, a gente sabe. E, cara... Na prova da PRF eu fiz uma burrada, cara. É inacreditável. Eu... A gente... Minha prova foi a primeira prova que teve física. Então, assim, quando saiu o edital, eu me lembro de pegar o edital ali, eu me lembro até eu tava lá, peguei o edital, eu falei, física, eu... Meu Deus, cara. Como física? Cara, vai ser física pra concurso? Ninguém... Cara, não tinha nenhum concurso que cobrava física, fora os concursos de ensino fundamental, né? Que, às vezes, tinha uma coisa... Um algo muito específico ali. De vestibular, né? Bem específico. Cara, daí quando saiu o física, eu falei, pô, tem três meses, estudei e tal. Só que, pra piorar, eu peguei um concurso de uma banca chamada FunRio. Que foi uma banca que surgiu do nada, problemas no Brasil inteiro, inclusive no meu concurso. E daí, você tinha que ter mínimo por matéria. Então, cara, me lembro que a prova de física e matemática, cara, tava, assim, me matando de fazer, putz, tentando resolver no dia lá. Cara, foi a prova mais nervosa que eu já fiz, assim. Mais até que a UAB, que é bem pressão mesmo, cara aí, né? Você sabe. Cara, daí quando eu fui fazer a prova, assim, no nervosismo, cara, eu fiz um negócio que é proibido num dos concursos. Eu fiz uma anotação, cara, de matemática na redação, sem querer. Nossa! Na folha de trás da redação. Mas qual que é a regra do concurso? Não pode ter nenhuma marcação pra identificar, né? Perfeito. Porque senão eles entendem que você tá dando um recado pro seu examinador, pra te reconhecer, e aí é hipótese de anulação da prova. Ah, se você usar, tipo, a folha de resposta e escreve algum... Por exemplo, com uma assinatura, um desenhinho, algo que pode ser um sinal de indicação pra quem vai corrigir a sua prova, é a anulação. Ah, entendi. Verde a prova. Cara, daí eu fiz isso, cara, imagina minha cabeça. Eu fiz isso daí, eu falei, eu sabia da regra. Falei, caramba, identifiquei minha prova. Tava lá, uma conta de matemática atrás da redação. Eu falei, pá, vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. Tá, terminei a prova, fiz tudo, fiz a redação, entreguei. Cara, ficou na mão, daí ficou aquela coisa, eu sabia que eu tinha nota pra tirar, pra passar, sabia que podia ir pras próximas fases. Chegou a redação, eu falei, cara, se o cara pegar e olhar, e anular, o que que eu vou falar? Ele falou, não, pô, alguém colou. Cara, não tem jeito, era minha letra lá, minha conta. Cara, era um pânico no espelho da Terra e corrigir. Nossa, e daí, cara, no final das contas, ninguém viu, graças a Deus. E eu passei, passei. Você estudou muito tempo pra essa prova ou não me deu? Fiquei um ano estudando antes, um ano estudando. Mas eu já tinha uma base, já tinha cometido erros muito grandes, cara, tipo, que é um erro daquilo que você falou da floresta lá, né? Você não sabe como que é um dos concursos e é natural que as pessoas cometam esse tipo de erro. Então, cara, eu comecei a atirar pra tudo que é lado. Então, saiu o TRT, era a época dos concursos do TRT. Sim, tá bombando. Saí a TRT, a emenda com o sinal 19, a competência do TRT aumentou. TRT, cara, concurso. E daí, assim, minha esposa fazia, meus amigos também. Eu comecei a fazer, só que nem era o que eu queria tanto. Comecei daí a abrir o TRF, fiz TRF antes. Cara, eu virei um concurseiro metralhadora, né? O cara que pega metralhadora e fica atirando pra tudo que é lado. Editais bem diferentes. Editais diferentes, estudando, às vezes, coisas diferentes, não sendo um especialista, né? Que é o que é importante. E daí, mas tudo isso trouxe também uma bagagem, né? Quando chegou a PRF, eu já tinha penal, processo penal. Eu já tinha uma boa base, eu tive que complementar e estudar, porque era novo no digital. E daí passei na PRF. Só que daí, cara, como nada é fácil, né? Num dos concursos, cara, o concurso foi suspenso na Justiça, em 2009. Caramba! 2009. Em qual etapa você tava? Eu tava, a gente foi suspenso na redação. No Rio de Janeiro, uma turma inteira teve lá uma coisa que até hoje, cara, eu tava pesquisando esses tempos aí pro canal, até hoje ninguém explica direito. Mas teve uma turma inteira no Rio que burlou o concurso. E foi suspenso na Justiça, com possibilidade de anular. Isso em 2009, só voltou em 2012 o concurso. Caramba! Só em 2012. E nisso você tava no seu cargo ainda? Criminal de Justiça. Caramba! Trabalhando lá e tal, e eu, putz, pensando que ia me livrar. Cara, daí... Daí, assim, eu falei, cara, beleza, vamos continuar, né? E daí minha esposa passou pra TEC. Daí ela passou pra TEC lá em Curitiba, e eu peguei e falei, poxa, amor. A gente tava segurando as pontas aí, agora deixa eu ir pra casa estudar. Vou largar meu trabalho. Galera, pô, você tá maluco, cara? Você é estável. Eu era estável, já tinha quase quatro anos no tribunal. Caramba! Daí sabe que a galera, estabilidade, meu Deus, você é estável, você trabalha no tribunal, você trabalhava de terno, tinha todo o status, né? É, pra eu saber muito essa parte da aparência, né? É, da aparência, eu falei, cara, eu vou largar. Dei, meu chefe falou, cara, você veio trabalhar meio período. Falei, não, não quero. Cara, o que me matava era o estresse daquele trabalho. Falei, não quero. Cara, isso é muito legal você falar, porque assim, os preparatórios são muito responsáveis por isso hoje. Há muito a glamorização do cargo público. Exatamente. De que o pote de ouro, a felicidade, tá lá no cargo. E muita gente não se prepara pro dia a dia do trabalho, não vai investigar como é que é a função, se realmente é vocacionado. Às vezes pega um chefe que vai infernizar a vida da pessoa. Então, falta um pouco de preparação emocional, né? Até pro período do concurseiro. E você percebeu isso. E pra você, fez total diferença, né? Porque pra quem tá tentando estudar pra concurso, não faz o menor sentido. Pô, o cara tá pedindo exoneração. Igual aqui, estudando pra conseguir um cargo desse. E o cara saindo. Mas a saúde mental não tem preço, né? É o que vale, né? E muita gente se guia pelo status, cara. A gente se guia pelo status. Ah, não. Pô, é cargo público. Pô, o que que vão falar? E, cara, eu me lembro que um dia eu era o cara que as pessoas viam de terno e tal. No outro dia eu era, cara, desempregado, estudando pra concurso, entendeu? E as pessoas me perguntam, o que que você faz? Cara, eu estudo pra concurso. Entendeu? E muita gente não consegue ver isso bem, né? É, não respeita. A gente é um país que o estudo não é valorizado, né? Sim. Cara, eu olho você e falo, ah, beleza, então é desempregado, né? É, é isso. Entendeu? Então, assim, e daí, cara, e daí nisso, daí minha esposa passou pra analista judiciário no TRT em Campinas. E daí ela falou, ah, eu vou pra lá. Eu falei, não, vamos lá, vamos junto. Vamos junto. Eu fui lá, cara, e ficava lá estudando, cara. Nem almoçava às vezes por ela, ia almoçar sozinho e ficava estudando. E daí foi um ano que eu, cara, meu estudo, daí sim eu tô nos eixos, cara. Eu tive uma grande mudança nos vários cursinhos que eu fiz. Eu sou um cara que tem uma série de defeitos, né? A gente acha que o cara que passa em concurso é perfeito. Alcança sua perfeição. Nossa, o cara é perfeito, o cara deve sentar e... O herói. Cara, eu sou um cara super desligado, sou um cara que, pô, eu queria fazer publicidade e propaganda, sou o cara da criação, minha cabeça não para. Ah, eu sou o cara mais criativo. É, assim, moro no Brasil, né? E daí o cara que me indicou fazer publicidade falou, cara, publicidade é muito difícil, pô, escolhe outra coisa. Daí eu escolhi direito, sou bem feliz, né? Com a escolha, tudo foi uma ótima faculdade. Só que, cara, tenho dificuldade de ficar sentado e tal. E daí um dia eu tava numa aula, vi uma rodinha e o cara falou de um método. Falou, cara, cronometra o tempo, usa um ciclo de estudos, né? Que é o método do Alexandre Meirelles, né? Pelo menos ele fala que ele... Que nem ele sabe se ele inventou, mas ele é que trouxe, assim, o método. E eu comecei a seguir isso daí, cronometrar o tempo, cara. Isso pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu falei, cara, às vezes eu parava, eu começava às duas e ia até às oito. Duas, não. Eu começava de manhã e ia até às oito da noite. Mas às vezes ia até às dez e meia, porque eu tinha que estudar seis horas líquidas. Então, cara, isso daí, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Comecei a render muito mais. Disciplina ali, né? Disciplina. Porque, cara, daí, assim, isso entra hoje, né, cara? E hoje é pior ainda, né? Porque, pô, tem o YouTube... É um universo de registrações. Pô, cara, tem Netflix, tem um monte de coisa. Cara, daqui a pouco você vê, assim... Acontece que todo mundo... Ah, vou ver um negocinho, daqui a pouco você tá lá passando coisa no TikTok, sei lá. É verdade, cara. Uma hora ali, né? Mas aí a minha pergunta é, esse sistema de ciclos, ele te fez superar o problema da distração ou você aprendeu a encontrar um ponto de equilíbrio? Como é que era isso? Cara, eu acho que aprendi a encontrar um ponto de equilíbrio. E aprendi a encontrar um ponto de eu realmente ser sincero comigo mesmo. Porque, assim, o que que eu... Muita gente fala assim, ah, eu estudo o dia inteiro. Cronometra. Quatro horas. O cara estuda quatro horas e ele fala que estuda o dia inteiro. Por quê? Porque a gente... Cara, a gente, às vezes, não é sincero com a gente mesmo. Mas a gente enrola. Ah, vou sentar aqui. Pô, cafezinho vai bem, né? Ah, pega. Pô, mas cafezinho pede uma bolachinha e tal. Pô, mas vamos ver aqui o e-mail. Cara, você fica se enrolando e daí você estuda. E daí você mente pra si mesmo que você tá estudando o dia inteiro. E não tá. Sim. Quando você fala assim, cara, eu vou estudar horas líquidas, é parar para ir ao banheiro, você para o cronômetro. Tem gente que critica isso. Ah, cara, tem gente que passa sem isso daí. Tudo bem, tem gente que lida bem. Mas, cara, isso funcionou demais pra minha vida. Porque eu sou um cara bem, assim, enrolado. Um cara que viaja muito, passa borboleta. Eu puxa, borboleta e tal. E eu passei isso pra minha esposa também. E ela começou a usar também. E a minha esposa, daí é outro nível, né? Ela é, cara, focadíssima. Pode roubar a casa enquanto ela tá estudando, ela vai tá lá estudando. Focada mesmo. Cara, meu amor. Porque é uma visão da neurociência, o que você fez faz total sentido porque você encarou os estudos com uma profissão. Com profissionalismo. Com hora pra começar, pra terminar. O grande detalhe é que muita gente que, às vezes, não tem o hábito de estudar e quer estudar de qualquer jeito, de forma intuitiva, de forma improvisada. O cérebro, como ele não enxerga com seriedade, ele fica criando um mecanismo de auto-sabotagem. Aí você falou, ah, vou pro café. Ah, bolachinha. O cara que nunca limbrou a cozinha, agora vou lavar a louça. Parece que tudo tira do estudo. E você realmente criou um método que segurou ali. E principalmente quando é uma matéria que você não gosta. É, aí que você pode. E o ciclo ajuda nisso, né? Porque o ciclo nada mais é do que você ter uma sequência de estudos, né? Então você tá sempre estudando as matérias de acordo com a sequência. Então você não foge. Sim. Porque eu conheço muita gente que foge. O cara foge, ah, não gosto de... Tem gente que tem trauma. Fica tocando. O cara, deixa pra amanhã e tal. Não, segue o ciclo. Aí nessa fase que o seu estudo tava encaixado. Cara, encaixou. Aí você falou seis horas líquidas de estudos. Qual era a sua rotina? O que você estudava? Era revisão? Era PDF? Era videoaula? Qual que era a sua rotina de estudos? Cara, variava muito, assim. Pra eleitoral, eu acho que assistia... Porque daí eu comecei... Daí eu mudei outra coisa. Eu tava estudando metralhadora, né? Uma época aí eu falei, cara, eu amo direito eleitoral. Fiz minha monografia final do curso foi eleitoral, que ninguém faz. É isso que eu ia falar. Eu adoro direito eleitoral. Ninguém sabia que existia isso. É muito específico. Bem específico. Na faculdade eu nem tenho. Eu não tive. Matéria optativa, né? Eu tive porque um professor se voluntariou pra dar aula. E daí eu peguei e falei... Cara, eu fiz minha monografia e eu não tinha nem professor pra acompanhar minha monografia. Teve que pegar uma decuncional. E daí eu peguei e falei, cara, eu gosto disso, eu vou fazer... Passar um TRE. Daí eu comecei a correr o Brasil. Cara, eu queria só o TRE do Paraná. Comecei a correr o Brasil fazendo TRE. Cara, Santa Catarina, Espírito Santo, TSE, Minas Gerais, São Paulo, tudo e, cara, e uma grana, né? Tipo, ia sozinho pra não gastar. Sim. Cara, já... Nessas loucuras de viagem, assim, que também minha esposa fazia, a gente chegou... Aí pro Rio de Janeiro, cara, não conhecia nada, porque a gente não tinha dinheiro pra ir, mas, cara, a gente tinha o objetivo de passar no concurso. E sabia que... Envolvia fazer muito concurso. Isso daí é muito importante. Até vi que alguém aqui veio, que já falou isso, né? Sim. Cara, tem que fazer muito concurso. Porque daí você ganha tempo de prova, você aprende os teus defeitos, você tá sempre engajado. Porque o cara que... Ah, vou fazer concurso daqui a três anos, meu amigo. Sem compromisso. O que vai valer é o imediato aqui. É você, sei lá, levar a tua criança em tal lugar. Cara, então quando você tem um concurso que é daqui quatro meses, né? Claro que você não pode exagerar também em fazer concurso muito pouco de tempo, senão você sempre tá pressionado. Mas, assim, isso me ajudou bastante, né? E daí eu comecei a fazer e comecei a passar. Bem, assim, passei em Espírito Santo, passei em vigésimo lugar, pra analisar o judiciário. E em Santo Catarino, passei em vigésimo terceiro lugar. E quando você faz bastante concurso também, você não se assusta com a prova, né? Você tá acostumado com esse... Normalismo. Isso é um dos pontos mais importantes. O controle da emoção. Você fica maduro pra prova, capaz de gostar de fazer prova. Isso é importante na prática. E daí comecei a passar e foi, assim, meu grande ponto que eu cheguei em um ápice de estudo pra concurso. E eu acho que entendi e ter criado um método. E daí a gente... Minha esposa que tava em Campinas foi chamada pro Paraná. Foi chamada pro Paraná. E... E daí a gente voltou pro Paraná. Deu um mês. O concurso da PRF deslanchou. Voltou, né? Que já ficou próximo de acabar. Aquele concurso você tinha feito quando você era... Quando você trabalhava ainda. Tava travado. Passou um tempo. Você foi estudar de novo. Prestou uma pancada de concurso também. E aquele lá depois... Uma novela rolando. Rodou, cara. Você acha que... Eu sei que o pessoal sofre muito com concurso. Você fala, cara, eu sei o que é isso. Porque três anos, cara, e concurso próximo de ser anulado. Por causa de uma sala inteira que teve problema e que vazou. Sei lá o que eles fizeram no final das contas. Daí, eu... Andou lá o concurso da PRF. E aí? Daí eu cheguei em Curitiba e já me fui chamado pro Rio Grande do Sul. Fala, vai pra Canoas porque vai ter o curso de formação. Daí eu fui pro curso de formação da polícia. Minha esposa ficou em Curitiba e eu fui lá pra fazer o curso de formação. Mas aí foi um momento... Pô, feliz pra caramba. Pô, bem... Quando te chamaram... Bem feliz, cara. Bem feliz. Porque de tudo que você falou até agora, você falou muito de tribunais. Eu imagino que não era o seu perfil querer polícia. Mas aí, como é que foi? Porque, pô... É um bom concurso. O PRF é um concurso que... Como é que foi a hora que te chamaram ali? Cara, foi... Assim... Eu, sinceramente, acho que eu não tinha a real noção do que era a PRF. Eu me lembro no curso de formação, a gente chegar lá e o professor falou Cara, vocês podem morrer? Vocês estão ligados nisso? Eu falei... Daí acho que caiu a... Que ânimo dele! Eu falei que, caramba, cara. Pode matar e pode morrer. Eu até falei pra minha esposa. Ó, amor, você sabe que eu vou ser policial. Eu posso não voltar pra casa. É uma realidade. E, cara, eu vou ser bem sincero. Eu tive muitas dificuldades no curso. Eu nunca tinha tirado. Eu não sou o cara, assim, a polícia e tal. E nem por isso eu acho que eu deixei de ser um bom policial. Não acho, cara. Eu fui um bom policial. Fiz o que tinha que fazer. Trabalhei muito. Amado, cara. Amei a PRF. Mas daí no curso de formação, cara, eu tinha dificuldade com a arma. Cara, eu tinha dificuldade. Até no final do curso de formação, o professor chegou pra mim e falou Cara, você precisa se superar. Porque eu tive dificuldade com a arma. Eu não conseguia, cara, engatilhar a arma e tal. Nervosismo mesmo. É, eu não sei o que aconteceu, cara. Não sei o que aconteceu. Travou. Até hoje eu não sei o que aconteceu. E daí, no tiro, eu me saí bem. Teve linhas de tiro. Consegui me destacar, assim. E superei, assim, cara. Foi uma superação. O curso de formação foi uma superação. Foi muito legal, cara. Quanto tempo a academia da... Foi uns três meses, mais ou menos, assim, cara. Uns três meses, assim. Foi bem curto, assim, lá em Canoas. Foi uma época bem legal, assim. Aprendi muita coisa. E daí virei PRF, assim. Uma coisa que eu nunca esperava. Ser policial. Tipo, nunca... Era o perfil, assim. Meu irmão, que era o perfil militar e tal. E hoje meu irmão é um grande empresário. E eu virei o policial que não era. Era o perfil do cara que estudava. O cara que gostava de livro. Você não dava de Ray-Ban aviador, assim, também? Cara, eu comprei o Ray-Ban aviador. Porque tinha que fazer o cheque, né? Cara, eu comprei o Ray-Ban. Porque tem que ter. E uma vez eu comprei o Dunitz, cara. E eu confesso que eu não tive coragem de comer o Dunitz. Certo da viatura. Porque eu falei, pô, alguém vai tirar foto. Mas eu cheguei a comprar o Dunitz, cara. Pra fechar o... A gente e Polícia Federal. Mas é ruim, cara. Essas coisas do... Do que... Desses clichê, né? Da polícia. Porque, pô, cara. Eu adoro tomar Nescau. E daí um dia eu fui no... Fui comer lá na... Falei, caramba, cara. Fui pra vontade de tomar um Nescau. Eu tava de PRF, né? De colete e tudo. Falei, pô. O cara vai chegar lá, ficar tomando lá o... Um todinho e tal. O PRF é esse. Tomando um todinho. Então tem esse perfil, né? Mas, cara. O cara foi muito feliz na PRF. Eu ia tentar trabalhar na administrativa. Até pra tentar pegar Curitiba. Pra conseguir trabalhar em Curitiba. Eu consegui... Graças a Deus. Eu tinha uma boa posição. Consegui pegar Curitiba. E... Que era onde minha esposa já tava trabalhando. E daí, cara, assim, pô... Fui trabalhar na pista. Me encontrei. Pô, o trabalho era super legal. Cara, a... Eu saí de um negócio muito formal. Que era o Tribunal de Justiça, né? Que, pô... Você não pode chamar o cara... Se não chamar o cara de desembargador. É terrível. Sabe? Pô... É... Super formal. Cara... Quase um zacato. Até os conflitos que eu tive com a chefia, assim, conflitos bem pontuais, assim... Cara, eu cheguei pro meu chefe e falei... Cara, nunca teria um conflito assim lá no tribunal. Assim, de respeito e tal. E... Amei trabalhar na PRF. Trabalhar na pista foi muito legal. Assim... Operações. Ambiente mais leve. Mais respeitoso. Ambiente mais leve. Pô... Realmente... Eu falo, assim... É... É bem bacana. Não é o paraíso, né? Até tem um vídeo que é... Não é o paraíso. Tem seus problemas, né? Tem suas dificuldades. É cansativo. Fisicamente é cansativo, né? Eu acho aquele uniforme na PRF muito bonito, cara. É, ele mexe com o sonho, né? Ele é bonito. É bonito, cara. Aquele... Calça verde. Calça verde. Aquelas botões. É, agora ficou... Antes era um bege, assim, mas... Agora tá mais bonito, né? Eu peguei só a camisa azul. Porque a camisa azul já era bonito, né? O azul marinho, assim. E ficou quanto tempo lá na PRF? Cara, eu acho que dois anos e meio. Ah, foi rápido, então? É, foi rápido. Daí, eu sempre gostei muito de educação. Quando teve o curso de formação, ele falou, cara, tem uma coisa que se chama educação de trânsito. Cara, quando eu via ele falando sobre isso, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer na PRF. Vou trabalhar com educação. E daí, cara, logo que eu saí, eu descobri um cara que fazia educação. Colei no cara. Preparei uma palestra minha. Falei, pô, deixa eu fazer. O cara sentiu que eu gostava mesmo. E daí, passou um tempo, me chamaram pra trabalhar com educação. Falei, cara, você quer se dedicar exclusivamente a isso? Quer chefiar a educação? Nossa. No Paraná. E daí, chefiei. E, cara, era muito legal, assim. Porque, assim, eu gosto muito da aula, né? Você sabe, você é viciado também, né? Uma paixão. E daí, juntar, você ser PRF, né? Que tem uma autoridade e tal. E dar aula aí nas empresas. Cara, dela pra criança, cara, que dá vontade de chorar. Porque a criança, cara, ela te admira. Impressionante, cara. Você é o herói dela, né? Não foram poucas as vezes que eu cheguei com as crianças e, cara, as crianças vinham pedir autógrafo. Autógrafo. É muito louco. Cara, a ideia era legal, porque às vezes eu levava uns policiais mais, assim, durão, assim. E, porra, o cara se derrete. Porque, cara, você chega lá, as crianças estão pedindo autógrafo. Daqui a pouco tem 15 crianças pedindo autógrafo pra você, cara. Você pegava autógrafo? Cara, ninguém, eu não falava, pô, vem pedir, pegar, cara, alguém tinha uma ideia, sempre tinha uma criança que tinha ideia de pedir autógrafo. Aí você dava, e todo mundo, cara, é um carinho inacreditável. Então era muito legal, era muito legal desmistificar um pouco a polícia também, né? E você ter uma proximidade com o cidadão. É, até legal mostrar pra galera que, tipo assim, o cara acha que é polícia, é só apreensão. Não, tem o lado da educação, o lado da prevenção. E não precisa ser só aquela área de abordagem e tal. Tem essa área de educação, assim. Até seu pai também. Meu pai trabalhou muito na área de educação da polícia, muito, muito, muito tempo. Então, o cara que não é esse vocacionado da arma, da ataca com um bandido. É, tem muitos setores, né, pra todo mundo ali. Exatamente, e é super essencial, né, cara? Mudar a sociedade pra uma educação é a base, tinha que ser a base de tudo, né? É, o moleque desse que você vai na escola lá e você mostra pra ele, ele te admira, ele já tem algo que, ele não vai pra banda de idade tão fácil assim, né? E nunca mais me esquecer, mas tem isso que... É, ele vai colocar o policial num... O herói. Um herói, num patamar interessante. E foi bem legal nessa época, cara, porque assim, a gente começou a criar projetos, assim. Então, eu criei um projeto de ação educativa nos ônibus, que saiu da rodoviária lá de Curitiba. A gente ia na rodoviária, cara, antes do ônibus sair, eu dava uma palestra pra galera sobre os assintos, porque a galera não usa assintos em ônibus. Na época, eu tinha tido acidentes com mortes, porque o pessoal, ah, tu no ônibus... Cara, pô, ônibus, quando gira, vira um liquidificador, assim. São acidentes terríveis. Então, a gente dava palestra. Cara, a gente continuou lá um projeto que já tem na PRF, que até hoje tem, que é o cinema rodoviário. Que a gente abordava as pessoas. Sempre na abordagem, você aborda as pessoas. Tem que fazer uma verificação de veículo, uma verificação de documentos, né? Pra ver se tá tudo ok, se a pessoa, às vezes, não tem um dado de prisão. E daí, nesse tempo, a pessoa ficava de bobeira ali, né? Então, a gente usava esse tempo pra fazer uma ação educativa. Então, tinha um cinema no posto, né? Uma tela de projeção, cadeiras. Às vezes, tinha até pipoca. Porque até pipoca, a gente já chegou a fazer. E daí, a pessoa tinha uma, olha, ó, usar o cinto, a importância de usar o cinto, a importância da cadeirinha. Então, a depender do público, a depender do dia, a gente fazia uma ação educativa voltada pra uma área. E quando tava a vistoria no carro, aí o dono do carro tava lá assistindo, tranquilo. Tava assistindo. Como é que era na prática? Porque, às vezes, quando o cara deve também, ele quer ficar em cima ali, né? Ou não? É, mas a gente chamava o cara, né? Ó, você vem aqui, você vai aqui. Então, o cara, assim, meio que fazia o que a gente mandava, né? Não ficava ali, ficava ali olhando. E a gente chegou até a aprender, gente, né? A gente, eu corri o Paralá fazendo uma ação. A gente foi, acho que, foi ali perto de Londrina. Não vou saber o posto, precisamente, né? Mas a gente chegou a aprender, gente. A gente foi fazer a ação educativa, o cara quis ir no banheiro. Depois viram que tinha maconha no banheiro. E tinha coisa, coisa de roubo no carro dele, de casa. O cara que entrou na casa de alguém e roubou. É, aprender um cara na ação educativa. Porque toda vez que a PRF tá fiscalizando, vai encontrar alguma coisa em alguém, né? Então, várias vezes, assim, etilômetro. Até esses tempos, a minha minha prendeu também. Um motorista de ônibus. Numa ação educativa. Fizeram etilômetro no cara, né? Etilômetro, o bafômetro, né? Bafômetro, bafômetro. O nome técnico, etilômetro. Fizeram nele, disse que o cara tava alcoolizado. Dirigindo um ônibus. Dirigindo um ônibus. Deve ter uma cana, cana, de verdade. Tem uma foto na internet. Até conversei com ela, quando saiu a notícia. Falei, pô, Mari, e aí? Tá fazendo ainda? Pô, tô fazendo. Pô, tô fazendo, cara, do pessoal do ônibus que eu vou, né? A prisão fica, cara, que é pra comemorar, né? Devia tá ruim, hein? Crachapado, por exemplo. Crachapado, é a galera toda comemorando. Cara, foi preso. Mas é pra comemorar mesmo, né? É um perigo do motorista. É irresponsável. Então, assim, é um trabalho educativo também com viés. Quanto pé é destacando, ele leva pra onde? Leva pra polícia civil. Ah, leva pra polícia civil. Então, você encaminha pra polícia civil da região ali, né? E nesse período de PRF, você tem história engraçada desse tipo de apreensão, prisão de alguém, abordagem? Cara, tem muita coisa, né? Até você falou, nem tinha pensado nessa história. Falava que a polícia civil, uma vez, a gente prendeu um cara por embriaguez bebaço, assim. Bebaço, saco bêbado. Travado. Conveniente, né? Só que a gente era muito novo e a gente não tinha GPS na época. O Google não funcionava ainda, né? Daí a gente não sabia pra onde levar, onde que era a delegacia. A gente ligou pro posto, ah, pega tal lugar, tal lugar. E a gente procurando delegacia com o bêbado dentro do carro. Daí, cara, a gente meio perdido paramos e perguntamos, né? Ah, como que é? Onde é a delegacia pra procurar? Daí o bêbado falou, esse pessoal da PRF não sabe onde é a delegacia. Não sabe onde é. Eu falei, putz, que vergonha, cara. E o bêbado zoando ali. O bêbado zoando. Dá uma bunda, vale a bunda. Mas, cara, eu fui desligado, né? Então, assim, tem muita história. Tem uma... Duas histórias que eu acho que foram bem marcantes. Uma é que eu tava fazendo uma blitz, né? Um comando, que é o nome técnico. E eu tava com minha amiga. A gente tinha terminado já o comando. Coloquei os cones aí nas costas pra colocar na viatura. E daí, quando eu passo, assim, quando eu vejo, cara, uma criança dirigindo o carro. Tá vindo, assim. Cara, eu lembro como fosse hoje. Cara, na hora, eu fui tomado por uma indignação. Assim, cara, uma criança dirigindo o carro. Só testa, né? Parei, desci o cone e corri. Para, para, para. Cara, a criança, né? A suposta criança pegou e parou. Fui ali na janela. Cara, era um anão. Cara, um anão, cara. Eu tava, inclusive, com um atento de elevação, cara. Nossa, velho. Daí, eu me desconcertado. Documento e habilitação. Cara, daí ele olhou pra mim e falou. Cara, até hoje. Cara, essa palavra até hoje. Ele falou. Seu guarda. Seja sincero, seu guarda. Você achou que eu era uma criança. Cara, daí eu me vi. Eu falei. Não, imagine. Não, sério, seu guarda. Você achou que eu era uma criança, né? Cara, daí eu não aguentei. Falei, putz, tá cheio dele. Não. Eu achei que ele ia falar que era o Diego Puleza. Não, tudo bem, cara. Ele falou. Não, tudo bem. Você tá fazendo seu trabalho e tal. Cara, que vergonha, cara. Nossa, que vergonha. Sabe quando você chega cheio de fita? Pô, vou prender essa criança. Não é uma criança. Criança de onde já se viu e tal. Cadê o pai? Cara, daí se cheguei lá na... Era um anão, cara. Puxa, velho. E muito sem graça. Mas daí ele entendeu e liberei ele. E, cara, daí outra vez, cara, que, pô, essa vez quase fui expulso da PRF, cara. Pô, fiz uma besteira, cara. E essa nem foi culpa minha. Dessa vez não foi culpa minha. Como a educação de trânsito, a gente fazia muito stand em feira. E lá em Paranaguá, que é uma cidade portuária, um pouco próximo de Curitiba, estava tendo alguma coisa dos caminhões, alguma feira lá, não sei se era ligado aos caminhoneiros. E daí eu falei, faz o stand lá. Falei, não, beleza, vamos lá. Fui eu e minha amiga, Fernanda, lá. E daí a gente chegou, fez o stand e a gente deixava no stand bafômetro, fazia toda ali uma abordagem, falando sobre a importância de não beber e dirigir, fazer a pessoa usar o bafômetro, até tirar uns mitos lá, qualquer coisa cai no bafômetro. Fazíamos ali um trabalho de conceitização e eu deixava uma TV passando alguns vídeos. Só que esses vídeos, cara, juro, eram vídeos que já tinham um baita arquivo da PRF que ia passando de mão em mão e tinha... Então pegava, selecionava e passava os vídeos. E daí, cara, eu precisava ir no banheiro e falei, Fê, cuida aí que eu vou no banheiro e já volto. Quando eu volto no banheiro, ela estava com uma cara, uma cara. Guilherme, você viu que vídeo que você está passando aí? Eu falei, caraca, meu, será que eu passei pornografia? O que será que passou, né? Guilherme, assista aí. Cara, era uma reportagem do Fantástico, educativa. Começava falando assim, olha, PRF, combate e tal, ultrapassar o lugar proibido, por exemplo, bem legal, muito bem montado. Cinco minutos no último da reportagem. É, mas a PRF faz isso daí? Mas a diretora-geral da PRF, atual diretora da PRF, não pode dizer nada, porque olha a ficha corrida de multa que ela tem. E fazia uma denúncia contra a diretora, contra a minha chefe, diretora-geral da PRF, e a gente estava passando no stand. Estava passando, vendo, cara. Vocês queimaram. Parecia que era um protesto ali, né? Cara, eu olhei, meu Deus, cara, que isso? Eu não vi até o final. Cara, daí isso vazou, cara. Pô, meus colegas tiraram o saco, acho que ficaram duas horas falando que iam me remover pro Acre. Cara, os caras me zoaram, cara. Eu fiquei uma noite inteira ouvindo, porque todo mundo ficou sabendo ali no dia do plantão. E não deu problema pra você? Não deu, não deu. Ainda bem. Ainda bem que ninguém vazou, né? Pô, mas sério, juro, não tinha... É que assim, o certo talvez seria ver tudo, né? Mas o que eu ia imaginar era uma reportagem do Cartier, e era nos últimos cinco minutos. Mas não era verdade, ela estava com a ficha bem... Era verdade. Claro. Ela se defendeu na época, falando que, na verdade, é aquela coisa da pessoa tomar multa e não passar, e realmente ela tinha várias multas na... E daí foi a reportagem do Fantástico que passou, então... A denúncia. Você falou pra mim que tinha uma história da questão da arma que... Ah! Então, que eu sou desligado, daí acontece isso, né? Cara, quem é desligado, quem é pessoa distraída, esquece as coisas, né? Cara, eu sou campeão de esquecer e perder. É quase um superpoder, cara. Você pega daqui... Tome. Três minutos e desaparece. Eu só não consigo saber onde está. E vou fazer voltar. É um superpoder que eu tenho. Cara, eu sou muito assim. Muito assim de perder as coisas e tal. Daí, eu sempre ia para os postos da PRF, que são normalmente distantes, né? Da onde você mora e tal. Uma hora, mais ou menos. Fui para trabalhar e um dia a minha esposa estava precisando do carro e ela falou, ah, leva lá, volta e fica com o carro. Beleza. Cheguei, assumi o plantão, tudo. E daí, quando eu vi, cara, a arma tinha ficado no carro, cara. Deixava a arma sempre embaixo, né? Você tem que ficar com a arma, pelo menos, de prontidão para utilizar aqui. Deixava aqui embaixo no banco. Cara, esqueci a arma no carro, cara. A minha esposa andando com a arma pela cidade. E você não dá trabalho. E daí quer chamar para uma ocorrência. Nossa. De acidente, né? Só que assim, pô, acidente é isso aqui. Você nunca sabe o que é. Sim. Quem está acidentado, você vai precisar da arma ou não. E a arma é de uso ostensivo da polícia. Ostensivo da polícia. Cara, e o que eu faço? Pô, eu falei, cara, tem meu colega lá, vou sempre sem arma. Puts, cara, não dei mó vergonha. A esposa tem que voltar, tem que pagar a piedade de novo, tem que avançar pela piedade. Mas ainda bem que isso também não deu nada, né? Porque costuma dar problema. Não deu nada, não deu nada. Se fosse na PM, você ia ficar preso. É, é verdade. Na PM, o cara vai com a bota suja, o cara vai ficar preso. Já era? Sem arma? Eu acho que ia ter ficado preso algumas vezes. E, cara, eu até faço isso. No curso de formação, daí eu fiz uma coisa que não é perder. Que era o seguinte, a gente tinha aula de aprender a algemar. E, cara, sem querer, eu peguei a algema e levei pra casa. Cara, só que no curso de formação, você é meio maluco, assim, né? Você morre de medo de ser expulso e tal. Cara, virei a noite acordado e falei, cara, vou ser preso. Os caras vão achar, pô, o cara roubou a algema e tal. Então, sempre tive essas coisas, assim, cara. De esquecer mesmo. De ser meio desligado e perder. Pô, perdi um carregador uma vez, numa fiscalização. Mas daí tinha que pagar, né? Mas, então, assim, sempre tive essas coisas de perder as coisas ou de fazer algumas coisas, de ser meio desligado aí na... E como que essa história terminou? Você falou que dois anos e meio, você saiu da PRF por quê? Porque passou no concurso, porque... Então, daí eu tava na PRF, tava muito feliz na PRF, que ia, assim, e falei, cara, se eu ficar aqui até o final da minha vida, tá legal. Tudo certo. Só que daí, nesse meio tempo dos concursos, né? Voltando ali pra época que eu tava esperando alguma coisa da PRF, fazendo concurso, eu tinha... Meu sonho era a Terréia do Paraná, né? Meu sonho. E pra fazer a Terréia do Paraná, eu fui fazendo vários concursos no Brasil inteiro, passei alguns, e daí saiu um concurso do Tribunal de Contas. Eu já tinha estagiado lá, era mesmo a banca, e eu falei, cara, vou fazer esse concurso só pra treinar. Não vou fazer pra... Não tinha estudado contabilidade, não tinha estudado, eu tinha uns assuntos lá que eu não tinha. Fiquei 70%, 30% da prova e não sabia nada. Cara, só que eu fiz uma prova... Putz, cara, eu acho que eu quase gabaritei, eu errei uma questão da parte geral. Caramba! E, assim, fui muito bem na prova. Sim. E daí eu fiquei muito bem... Fiquei muito bem. Eu consegui fazer, tinha uma prova discursiva também, enrolei na discursiva, consegui... Cara, acho que eu passei em antepenúltimo lugar. E daí ficou isso daí. Ficou. E um dia eu tava na PRF, até hoje, tava lá no computador lá da PRF, trabalhando, e você me e-mail, falou... Não tinha nem o telefone. Ele falou, ó, vamos te chamar, você vai querer? Daí eu... Caramba, meu! Que problema bom, né? Pra você ter que escolher, né? Daí, eu era apaixonado pela PRF. Meu pai até achou que eu ia ficar. Só que, pô, a remuneração era maior. Eu ia trabalhar seis horas. Eu tava com um filho, né? Você sabe que... Ah, demanda tempo. Meu filho ia nascer, assim, tava pra nascer. É... Eu tinha acabado de comprar uma casa, perto da superintendência do Paraná. Acabado de comprar uma casa. Meu sonho era comprar uma casa, um condomínio fechado, uma casa... Daí eu falei... Falei com minha esposa, falei com amigos, né? Tentei pensar o que ia fazer. Daí alguém falou, pô, vai, tô achando se voltar pro direito, né? Quem sabe... Eu era meio traumatizado com o ambiente jurídico. É, de se livrar isso, né? Afastar isso. Daí eu falei, cara... Pô, é uma possibilidade, vou... Vou abraçar. E daí aceitei ir pro Tribunal de Contas. E, cara, não vou dizer que foi ruim. Mas, assim, foi uma experiência, cara, de eu entender realmente... Primeiro, o que eu gosto... E você até entende quem você é, né? Porque, às vezes, a gente só vai descobrir na prática mesmo, né? É, no processo, não tem jeito. Então, cara, caí no gabinete da presidência, tinha que fazer despacho o dia inteiro. E, putz, precisava ser bastante atencioso. Você fazia 40 despachos. Cara, assim, descobri que não tinha nascido pra aquilo, assim, sabe? Você não tinha problema mais de ambiente, de chefe, nada disso. Mas era o trabalho mesmo. Mas era legal, o ambiente era bacana. Pô, cara, tribunal com uma estrutura inacreditável, assim, pô. Era super bacana a estrutura deles. Assim, davam cursos pros funcionários. TRE, né? É, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Daí, fiquei lá, trabalhei no controle interno também do Tribunal de Contas. E daí a vida virou pra mim, né? Eu tava pensando que ia virar PRF, tava morando perto do trabalho da superintendência. E minha esposa chegou e falou... Pô, a gente tinha uma vida inteira dedicada a concurso, assim. Eu nunca tinha tido filho. A gente tinha 7, 8 anos de casado. Eu não tinha filho ainda. E por causa do concurso, cara. Você sabe que eu tava conversando com o Diego aí, a filha dele, minha filha. Cara, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É o que eu falo pro meu aluno. Cara, concurso e filho é muito difícil. Não vou dizer que você não vai passar, mas cara, é muito difícil. Exige muito. Pra quem é mãe, então, né? Imagina a mãe cuidando filho de concurseira. Exatamente, exige muito. Eu falo... Quando a aluna vem comigo, eu falo... Cara, vai ser muito difícil. Tem aluna que foi... Um dia uma aluna chegou pra mim e falou... É. Você vai ver. Eu vou mostrar que é diferente comigo. Ela falou pra mim. Ela não conseguiu passar da gravidez. Na gravidez, ela já abandonou. Ela não chegou nem no filho. Na gravidez, ela já abandonou. Porque é muito difícil, cara. Não é impossível. Você vai precisar de ajuda. Vai precisar criar, assim, um grupo que te auxilie, né? Vai ter... Mas, cara, é muito difícil. Filho exige demais. E daí me falaram, pô, amor, vou tentar a última vez o concurso dos sonhos dela, que era ser procuradora do trabalho, que é um concurso mega difícil. Talvez um dos concursos mais difíceis do Brasil. E ela falou, quero tentar mais a última vez e depois a gente tem que ter filho. E daí, ela começou a estudar. Começou, né? Continuou, né? Porque ela nunca parou de estudar. E começou a passar também. Passou da fase objetiva, começou a estudar mais. Daí ficou grávida. Ficou grávida. E... E daí... Ela chegou na fase oral. Lá em Brasília, né? Cara, fase oral. Trocou o concurso? O concurso de procurador do trabalho. Ah, de procurador, né? Do Ministério Público do Trabalho. Que é um concurso que, não sabe, é tipo um promotor, né? É a mesma carreira de procurador da República, só que é procurador da República, ali, da Lava Jato e tal. Eles trabalham com a área criminal. E o procurador do trabalho, trabalha na área... Trabalhista. Baita cargo. Baita cargo e tal. E era o sonho dela. Sempre foi. Daí chegou na fase oral. Cara, ela tava grávida, assim. Chegou na fase oral. Ela era o último aluno. Vanessa, uma das últimas alunas. E, cara, foi um negócio de luta. Porque, voltando, minha esposa teve esse vídeo do pânico. Minha esposa teve... Depressão. Aconteceu lá o que que passou no concurso. E, cara, quem tem em cima do pânico, né? Eu não vou saber explicar bem corretamente, assim. Mas tem dificuldade de lugar fechado. Às vezes a pessoa precisa ficar no lugar meio que pra sair, assim. Tem dificuldade. E, cara, ela tem que enfrentar uma prova oral. Com o ministro do TST. Com uma galera. Com um monte de gente vendo. Cara, foi, assim. Caldeirão. Cara, assim. Ela terminou a prova. Começou a chorar, assim. Porque foi uma vitória. Que superação, hein, cara. Caramba. Cara, fez uma prova inacreditável, assim, cara. Cara, eu tava tão tenso. Tão tenso. Você vai assistir lá? Você vai assistir. Tava tão tenso no dia. Porque, cara, você... Cara, aqui um dos ministros... Acho que era o ministro do TST. Falou, assim... Só uma coisinha aqui. O senhor ali é marido dela, né? Como você sabe? Cara, você tá muito tenso. O cara viu. O chapatel e o chapatel e o chapatel e a tensão que eu tava, cara. A tensão que eu tava. E, cara, ela passou. E daí... Surgiu uma outra coisa, né? Ela ia ser mandada pra outro lugar. Ela tava grávida. E daí o concurso também deu problema pra variar, né? Não tinha dinheiro pra chamar e tal. Então demorou um tempo pra chamar. Só que daí eu tinha um trabalho que eu não podia mudar, né? Era o Tribunal do Conselho do Estado do Paraná. Tinha que morar em Curitiba. E ela ia ser mandada pra algum outro lugar. Ela foi mandada pra Rondonópolis. Primeira lotação dela. E daí eu tive que tomar uma decisão. Falei, cara, eu tenho duas opções na vida. Eu fico aqui trabalhando. Ela vai pra Rondonópolis. Interior do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Quase que é. E daí... Sozinha. Eu trabalhando aqui. Ela é grávida. Grávida, né? Ela já tinha tido filho, porque demorou um tempo pra ser chamada. Ah, sim. Daí a gente vai ficar lá. Ela lá, eu aqui, a gente viajando. Eu falei, eu não trabalho aqui. Apesar de eu ganhar muito bem. Muito bem. Hoje a remuneração lá é 16 mil reais. Falei, cara, eu vou largar. Já larguei, já comecei sendo policial. Foi o recomeço. Eu vou largar. Cara, daí a galera achou que tava maluco, né? Lá no Terminal do Conselho. O pessoal entende, né, velho? Cara, minha chefe falou, cara, assim, você via que ela não compreendia a ideia. Mas eu falei, cara, minha família é pro meu lugar, pô. Se você trabalha pra dar uma condição legal pra tua família, pra ter uma conversa com tua família, pra mim isso é um princípio que é importante. Daí eu vou ficar, assim, é quando o meio vira um fim em si mesmo. É verdade. É quando o meio vira um fim em si. Cara, e muita gente, eu fiz um vídeo lá no canal falando disso, cara, tem gente que fala, cara, você é maluco. Cara, eu não faria isso. Claro que eu abandonei meu trabalho, porque minha esposa tinha. Você tinha outro lado ali. Tem um cara que falou, ah, você abandonou porque tua esposa ganhava bem. É verdade. É, mas se não fosse essa condição, não teria por que abandonar, porque ela não estaria lá. Exatamente. Então, assim, mas assim, cara, abandonei, pedi exoneração e daí, cara, tava no zero de novo. Daí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Falei, pô, preciso fazer alguma coisa, né? E daí eu falei, pô, tem toda essa caminhada de concurso. Minha esposa, a gente já vivenciou concurso. Falei, cara, vou trabalhar nessa área. E daí, na época, tava começando essa ideia de coach, né? Sim. Coach e tal, começou... E tem quantos anos, Guilherme? Puxa, cara. Péssimo pra data. Péssimo pra data mesmo. Deve ter uns cinco anos, eu acho. Ah, sim. Ah, não faz tanto tempo assim. Não, não faz tanto tempo. Eu acho que deve ter uns cinco, seis anos, tá? Eu acho que foi isso daí. Eu até tinha que ter anotado isso aí pra lembrar, que eu sempre esqueço. E daí, eu comecei a estudar. Daí, comecei... Cara, eu chegava no meu trabalho já, na época do treinamento de contas, começava a sentar, estudar. Daí eu falei, vou fazer um curso de coach. Daí, tentei pesquisar alguma coisa. Ia ter uma coisa no YouTube. Daí, eu tenho um coach famoso aí, que ele ia fazer um curso e a minha esposa foi mandada pra Brasília. Fazer ficar um mês lá. E eu com o filho pequeno. Sim. Cara, ficar o dia inteiro cuidando do meu filho e, às vezes, lendo, tentando me preparar pra esse trabalho aí, né? De acompanhar alunos fazendo concurso. E daí, eu falei, 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 eu falei esse curso aqui, era no YouTube e tal. Cara, na primeira aula do curso, cara, umas músicas, assim, com todo respeito, parecia assim, uma igreja, assim. Muito místico, né? Uma coisa mística, sabe? Com todo respeito, sou cristão, tenho minhas crenças. É o Pablo Marçal, não é? Tem também, não, mas... Não era, não era o Pablo Marçal. Daí, não tem que subir no monto, não tem que subir no monto. Nem na cadeira, vai gritar. Cara, daí, cara, ele começou a dar um conteúdo que era muito restrito, assim, a maior coisa era coisas emocionais, pessoas falando que mudaram a vida, assim. E, assim, não vou nem colocar, mas, assim, uma coisa meio mística mesmo, assim. Daí, ele falou sobre o lado direito, o lado esquerdo do cérebro, que o lado direito é tal coisa, o lado esquerdo... E daí, eu falei, cara, mas isso daqui eu acho que é ultrapassado. Daí, eu fui pesquisar, eu tinha achado uma pesquisa da Argentina, uma outra pesquisa, eu sempre gostei de pesquisa. Gosto de estudar, gosto de me preparar. Tá bom que você vem de Saara Acadêmica, né? Daí, cara, contestei lá nos comentários. Falei, cara, olha, isso é o lado direito do cérebro, emoção, lado esquerdo, razão. Isso daqui é superado. Olha, tem esse estudo, né? A gente não teve uma pessoa que teve um acidente e perdeu um lado, ela não virou só emoção. Mostrei e coloquei ali, humildemente. Humildemente porque, às vezes, a pessoa pode trazer um outro lado, sei lá. Bloquearam os comentários. Nossa, aí é fácil ter razão, né? Daí, cara, eu falei, cara, não... Larguei o curso, assim. Larguei, assim. E daí, eu até me denominei, autodenominei coach, né? Porque, assim, as pessoas meio que reconheciam pelo nome, né? Então, ah, procurar alguém pra me acompanhar no concurso, alguém pra... Então, a pessoa, às vezes, não sabe como procurar. Fala, precisa de um coach, né? Até porque a ideia de coach é treinador, né? Treinador, né? Essa seria a ideia inicial, né? E... E acabei fazendo um curso também. Daí, depois de um tempo, depois de eu ficar... Um amigo meu que tinha feito, falou, cara, faz um curso nesse lugar aqui e tal. Fiz. O curso era bom. Metade era bom, metade era... Cara, assim, minha grande crítica a esse mundo, assim, de coach e tal, cara, é falta de fundamentação científica de muitas coisas. É, muito lado emocional, né? Muito emocional e muita coisa... Cara, coach quântico, me desculpa, cara. Mas, assim, essas coisas são absurdas. E no curso lá tinha. Cara, e assim... Eu nem sei quem é isso. Cara, fique feliz que você não sabe. Explica mais ou menos pra mim. Cara, são ideias, assim, de você misturar física quântica e um trabalho de acompanhamento. Só que, cara, física quântica é um negócio ultra difícil, ultra complexo. É diferente da física mecânica lá do Newton e tal. É uma... É bem difícil. Eu até tava tentando ler o livro do Stephen Hawking lá. É o universo de uma casca de noz. E, cara, é um negócio tão difícil que eu ainda não consegui vencer as primeiras páginas. Que é muito difícil. E daí eles pegam esses conceitos e levam pro lado místico de energia e tal. E falam que é científico. Então, cara, assim... No curso lá eu aprendi muita coisa. Fiz, fiz as provas. O curso era sério, em certo sentido, mas... Então, assim, chegou um momento... Apesar de auto-indominar coach, se eu for lá na minha página, lá... Até tá escrito coach lá, preciso mudar. Mas, cara, chegou um momento que eu falei... Cara, não dá mais, assim. Porque, além dessas coisas que eu vi nessa trajetória, você vai vendo muita coisa. Tipo, né, subir em monte. É um monte de coisa que é mentirosa. Um monte de coisa que não tem base científica. Um monte de coisa que é só emocional. Mas dá pra entender porque hoje boa parte da profissão tá prostituída, né? Porque, pô, tem tanto picareta que fica inventando moda, querendo inventar marca e faz um monte de besteira. E aí o cliente percebe isso, né? O aluno não percebe isso. Então, aqueles poucos bons profissionais acabam sendo queimados. E tem bons profissionais. Conheço, conheço. Ótimos profissionais. E que são coaches. Mas, assim, o problema é que daí você acaba... Como não tem regulamentação, como não tem nem conceito, né? Você vai... Em cada instituto vai ter um conceito e, às vezes, com fundamentos diferentes. Terra de ninguém. Fundamentos que não são científicos. Coisas que não são comprovadas cientificamente. E, claro, eles vão dizer o contrário, né? Sempre vão dizer o contrário. Que tem comprovação e tal. Quando eu tive aula de coach quântico, eu falava... Não, isso aqui tem um estudo. Cara, mentira. Não tem. Não tem. Pesquisei. Não achei. Se tiver, não deve ser algo respaldado. Talculto, assim, né? Seria algo tão secreto. É. Então, assim... E daí eu também comecei a ver coisas na internet, cara. Pô. Tem umas coisas na internet aí, na área de concurso, pessoal, que é coach. Tem coisas muito sérias. Mas, cara, tem coisas que são inacreditáveis, assim. Inacreditáveis, assim. Tinha um cara usando uma técnica pra você trabalhar a ansiedade, que era... Daí ele falava, não, essa técnica é baseada em tal. Daí eu fui pesquisar. Cara, adoro pesquisar. Fui atrás. Cara, era um negócio que... O cara famoso de Hollywood usou há muito tempo. Muito antigo. Uns 80 anos atrás. Que era uma coisa de uma semana. Que era uma coisa super alternativa. Que o cara resumiu a técnica em... Cara, em fazer uma coisa bizarra. Você lembra o que era? O que ele falou? Era tipo gritar, assim. Caramba, que... Só isso. Era gritar. Era gritar. E, cara... Daí você fica assim... Tanto tá virou. Eu participo disso, assim, sabe? Porque, assim, as pessoas acham que elas precisam fazer curso. Elas precisam colocar coisa nos cursos, né? Então, cara... Qualquer técnico, qualquer coisa... A pessoa não estuda, cara. A pessoa não estuda. A pessoa não vai atrás. Ela aceita. Ela aceita, cara. No curso lá, eu cheguei a ficar até, assim, meio... Meio mal, assim, fisicamente. Assim, porque, cara... O professor falou uns absurdos. Eu olhava pro lado, assim... Ninguém reage. Cara, eu cheguei, assim, pra uma amiga minha. Ela falou... Não, mas ela deve saber. Ela estudou. Eu falei, cara, física crítica é um negócio super complexo. É o argumento da autoridade, né? Mas tinha uma construção. Porque, assim, realmente... Até ali, eles tinham mostrado coisas muito interessantes. Coisas até baseadas em estudo, às vezes superficiais. Mas já seduziu o aluno no começo? Mas se ela chegasse falando aquilo... A galera ia questionar mais. Mas daí ele já construiu a autoridade, né? Quando eu construo a autoridade na cabeça do aluno ali... Você pode falar a merda que for que o cara engole. É difícil quebrar. Exatamente. É difícil quebrar. Já construiu ali na casa da cabeça do cara. O cara... Já colocou... Já construiu um apartamento na cabeça do cara. Aí deu um ali. Aí veio um Guilherme, por exemplo, pra questionar. Aí você acaba sendo chato. Exatamente. E o que o Ramon falou é verdade? Porque, assim, isso acontece em outras áreas. Tipo o marketing. O cara fala assim, ah... Esse concurso vai sair daqui um ano que vem. Cara, não vai sair. Olha aqui. Não tem nenhum. Ah, não. Mas ele... O professor falou. Ele já conseguiu autoridade. Ele até, tipo, meio que o aluno ou a pessoa, em qualquer outra área também, passa a responsabilidade. Não sou eu que tô falando. Quem falou foi ele. Então eu acredito nele. É, e vai que vai. Eu fiz teologia. Pra quem não sabe, eu fiz teologia. O cara, mano, eu fiz uma vez lá o pastor, como se eu falasse, mas era tão grande, cara. Pra quem não sabe, o Ramon, ele manja mesmo. Ele manja de teologia. Não manja de nada. Mas, cara, o cara fez um negócio tão bizarro e eu olhava pro lado, mano, e ninguém achava bizarro. Ela falou, mas só eu tô achando esse negócio bizarro? Não é possível, cara. Aí tinha eu e um outro amigo que falava, daí eu pare de fazer lá, porque eu achava muito bizarro. Mas quando depois o cara constrói aquele negócio na cabeça do cara, do aluno, aquela autoridade. Ou até no YouTube lá, sei lá, o coach lá, ou o cara que tem um cursinho lá que falou, construiu aquela autoridade. Ele pode falar, a merda que for, que o aluninho... E vai ter gente defendendo, né? Porque ele... Foi seduzido. Foi seduzido. E o Leandro, você explicar, você pode ficar uma hora pra pessoa, é quase que uma fé cega. É uma paixão, assim, né? Isso tem tudo. Tem futebol, tudo. Tem esporte. Cara, tem tudo, né? É algo irracional. Você vai totalmente pro lado emocional. Ah, mas daí é muito maior o problema. Mas daí, cara, eu resolvi assim, meio que, assim, não me autodenominar coach, assim, sabe? Porque, assim, todo respeito a muitos profissionais sérios que tem por aí, assim, até... Lembro até do Alessandro Marques, né? O pessoal que é sério mesmo. Você vê, pô, o cara tem um trabalho mesmo, né? Tem um trabalho, às vezes, até de coach com mentoring, né? Que tem essa diferença. Tem. Tem umas coisas técnicas, né? Mas o mentoring é um cara que tem uma experiência. O coach, necessariamente, não tem. Mas, assim, cara, eu resolvi falar. Cara, não vou me autodenominar coach, né? Então, larguei, assim, essa autodominação. Apesar de estudar, de ver, tem coisas legais, né? Tem trabalhos legais. Mas eu parei de autodominar. E daí, hoje, eu faço esse acompanhamento aí de alunos, né? Usando um pouco do que eu aprendi aí no mundo dos concursos e estudos, né? Porque nem sempre o que a gente, às vezes, fez é o correto ou o mais correto, né? Tem sempre estudos trazendo aí coisas novas. Tem sempre... Eu acho que tem interessante o que o Diego fala e já vi outras pessoas que falaram. É isso. Você tem que... Você é um mentor, um coach. Pelo que eu entendi. Você tem que ter ali uma gama de ferramentas pro aluno poder testar e ele achar qual que é o melhor pra ele. Você não pode... Você não pode falar assim, é essa aqui que vai rolar. É uma forma de bolo, né? Essa aqui vai funcionar e vai funcionar pra mim e vai funcionar pra você. Não, vai ter que dar uma gama ali pro cara. Não, não. Eu acho que, assim, tem que equilibrar. Porque tem muita gente que faz discurso assim, qualquer coisa serve, cada um tem que se descobrir e tal. Tem esse discurso que é um extremo. É. E tem o outro discurso que é o da forma de bolo. Cara, tem que ser isso daqui. Essa é a técnica. E o que acontece com um monte de gente que passa em concurso? Você... A pessoa, ela pega e ela fala, pô, eu passei com esse método. Então, esse é o método correto. Mas não é, cara. Se eu tivesse lá atrás, no TJ Paraná, eu ia falar, cara, o método correto é você comprar uma postila e tentar fazer tudo o possível. É, você mesmo reconheceu que era um método ruim, mas deu certo. Não é, naquele momento, cara. A postila tinha exercícios descompassados com a banca. A postila tinha erros. Não é direcionado. Assim, era um método muito ruim. Não é porque deu certo que é válido. Não é válido a palavra, mano. A gente tinha uma bagagem. Outros fatores o Levoutor... A gente tem que ver muita questão de eficácia. E você vai ver que isso acontece muito, né? Então, a pessoa fala, não, você tem que fazer assim. Você tem... Claro que há limites, né? Por exemplo, eu não quero fazer exercício. Eu quero passar em concurso, eu quero fazer exercício. Cara, errado. Difícil, né? Difícil passar. O curso é um monte de questões para você passar. Se você não quiser fazer questões, você está errando absurdamente. É. Então, claro, há caminhos que você vai ter que passar. Você vai ter que seguir. Só que não acho que é uma coisa assim tão estanque como muita gente quer vender. Não acho que tem uma fórmula mágica. E daí é o outro ponto que eu acho importante, né? Tem muita gente querendo vender fórmula mágica. Tem muito e está aumentando esse mercado, hein? Está aumentando demais. Não, você... Isso daqui... Cara, isso daí não existe, cara. Não existe fórmula mágica. Ah, eu tenho uma pergunta. É... Que eu também tenho visto isso. Tem muito, muito cara que é vender a fórmula mágica. Ou, por exemplo, o cara... É o que você falou. O cara fez lá, deu certo para ele. Sim. Só que ele fez tudo do método errado, tal, tal, tal. Daí ele correu atrás, fez algum estudo para validar aquele negócio dele. Entendeu? Ou ele esconde alguns detalhes que não é conveniente para a venda. É, perfeito. O cara deles fez cinco anos. Fez uma baita universidade. É. Fez uma escola... Ensino médio absurdo, né? Daí ele passa em um mês, dois meses e fala... Nossa, passei dois meses. Mas, cara... E o quadráis? Aí o background do cara ali... E a realidade do povo brasileiro é não ser interpretar um texto. Cara, eu não tenho um número aqui, mas é um número ridículo. Cinco por cento das pessoas interpretam um texto básico. E daí você está falando para esse pessoal. Desculpa. Então, não... Então, o cara, por exemplo, o cara foi lá, prestou um concurso, passou... Algumas técnicas que para ele deu certo. Aí o que ele vai fazer? Pô, eu passei e serve para outras pessoas. Então, ele vai correr atrás de ciência lá para poder validar. É que nem o cara... O pastor lá, pô... Estou falando. Ele foi lá e ele achou um versículo na Bíblia para validar a ideia dele. Entendeu? Pegou um versículo. Descontextualizado ali. Descontextualizado e valida a ideia dele. Então, é uma coisa do cara que fez um negócio lá, passou no concurso. Aí ele corre atrás de uma ciência ali para validar a ideia dele. Mas o que eu quero te perguntar é... A galera, o aluno, tem percebido a diferença entre o cara bom mesmo e o enganadorzinho? Ou esse cara dá nó em todo mundo ainda? Eu quero ver a opinião do Guilherme. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua opinião. Esse cara consegue dar nó ainda nos outros? Ou a galera está conseguindo ficar com o olho mais aberto, entendeu? Cara, eu acho que esse pessoal, eles vendem e eles têm como público-alvo a galera que está entrando nos concursos. Quem já é gato escaldado, o cara não cai nessa lábia. Porque o cara já sabe, o cara já fez concurso. Ele sabe que boa parte dos concursos, de ponta, não vai dar para estudar duas horas por dia. Ele sabe dificuldade de tal. Ele acaba descobrindo que não tem fórmula mágica. Mas esse pessoal, ele não vai vender para o cara que tem quatro anos, que tem dez concursos nas costas. Ele vai vender para o cara que é novo. Para essa galera que não sabe interpretar texto, para essa galera que é ingênua. Cara, quantas mensagens que eu recebi, talvez o Diego também tenha recebido, e pessoas falam Cara, não passei no meu concurso, estou quatro meses estudando, não passei, mas estudei muito. Falei, cara, quatro meses, meu amigo. Quatro meses, saiu do zero. Em quatro meses você quer recuperar a tua vida. Pô, você fica quatro anos para pegar o ensino fundamental. Oito anos de ensino fundamental. Três anos de ensino médio. Cinco anos, quatro anos de faculdade. E você quer, em quatro meses, estudar uma gama inacreditável de conteúdo. Diferentes, né? Em concorrência com milhares de pessoas e passar. E, cara, muita gente cai nessa lábia. Por quê? Daí a gente entra naquela outra questão, né? Tem a questão do marketing, né? Os caras querem vender, que é fácil, que é tranquilo e que tem fórmulas milagrosas, né? É a concorrência que faz isso. Então... Vai brilhar o olho do inocente ali, né? Então, respondendo a pergunta, eu acho que, cara, muita gente cai. Eu fiz um vídeo no canal lá e teve um cara que falou assim, é, cai quem quer e tal. Cara, mas tem muita gente que é ingênuo. Quem que quer escolher cair num golpe? É! Quem que escolhe cair num golpe? Exatamente, é essa de quem que é. Cara, o cara é ingênuo, o cara acredita, o cara fala, não, o cara tá falando, o cara constrói aquela autoridade que você falou lá. Constrói, ele tem uma postura de autoridade. Ele fala, ó, eu fiz, eu aconteci, o cara esconde algumas coisas, né? Por exemplo, sempre se esconde essa ideia de, tipo, cara, e tua base? Qual que é tua base? Cara, volta a falar, boa parte das pessoas não sabem interpretar, boa parte das pessoas não sabem fazer conta de matemática. Cara, matemática não é um negócio que você aprende do dia pra noite. Não é. É exercício pra caramba. Fazer muito exercício, é abstrato pra caramba, que só quem não sabe entende a dificuldade. E daí você chega pro cara e fala, ó, três meses você vai passar, pós-digital você vai passar. Entendeu? Então, assim, eu acho que sempre vai ter público. Eu vou trazer um ponto de vista aqui do lado do marketing, porque como várias outras áreas, o marketing tá se tornando pejorativo por conta dos golpistas, né? Porque, como qualquer instrumento, você pode usar pro bem e pro mal. Se eu sei que, por exemplo, eu tô vendo um paciente que precisa de um remédio e eu convenço do remédio, o marketing tá sendo usado pro bem. Eu tenho os dois lados. Mas o que acontece é o seguinte, e aí até um ponto de vista como criminalista mesmo. Eu já conheci muitos estelionatários. E o golpista, ele tem o faro. Ele sabe quem é a vítima. Ele sabe reconhecer a ovelha. Quando ele vê que é um cara ligeiro, ele corre, ele foge. Ele sabe aonde ele vai encontrar o público-alvo dele. É impressionante como um estelionatário, ele com o tempo vai pegando esse traquejo. E no marketing digital, exemplificando o que você falou, você falou do cara que... O gato escaldado e o cara que tá começando hoje. No marketing digital, isso tem um nome. A gente chama... Quando você vai buscar o cara muito leigo de tudo, é o que a gente chama de topo de funil. Topo de funil. Você vai lá no cara que... Às vezes o cara nunca cogitou concurso público. É o cara que nem estuda, mas é o cara que assiste filme de polícia. Aí vem uma propaganda, pô, nunca pensei, vou ser polícia. Então o cara não sabe nada o que é concurso público, mas ele começa a cogitar. E aí, geralmente os enganadores... Não tô falando que todo enganador faz isso. Tem gente boa no mercado. Mas geralmente os enganadores, eles vão no leigo. Opa, esse cara aqui tá a massa, aqui tá o cara que não vai me questionar e tudo mais. E vai. E aí tem toda uma roupagem visual, vem aquela coisa da fantasia, de você ilustrar e mostrar o sonho. Você mexe com o lado emocional. Já começa por aí. E aí depois, os casos isolados absurdos. Ó, tem gente que passou em dois meses, um mês e ignora todo o background daquela pessoa que ela passou e tem uma bagagem, finge que não existe bagagem. E depois promete. Recentemente a gente teve um cara aqui que é... Eu não vou citar nomes, mas é um cara concorrente. Eu tava assistindo ao lançamento, eu não acreditei. Até porque eu tava chamando o Ramon e o Robert aqui. Olha, o cara tá prometendo, o cara tá falando que faltava dois meses pra prova. E o cara falando, se você começar hoje, sem bagagem, você passa. Vem com a gente, a gente sabe. Eu ouvi umas três vezes aquilo, não tô acreditando. E aí você olhava o chat, a galera empolgada, topou de funil. O cara foi lá no mais leigo do mundo, pra não ser questionado. Pega a massa, engana-me. Aí quando o cara não passa, o problema é você. Você que não acreditou no método, você que não aplicou da forma correta. Então assim, tem muita enganação, é impressionante. Então abrir um campo terra de ninguém, né? Você sempre vai ter o cara enganador, você sempre vai ter o cara que eu te falo a verdade. Só que pro leigo, qual que é mais doce? É o Vicky que você vai passar em dois meses, três meses. E o cara começa a falar, como até nessa questão religiosa também, né? O cara vai falando, olha, pô, você tá desempregado, você pode mudar de vida. O cara vai mexendo nas feridas, ó, pô, você, tua família vai melhorar. O cara vai mexendo, né? E tem, o marketing trabalha isso, né? Tem aí, todo mundo, se usar as palavras certas, né? Os gatilhos mentais. Mentais e tal, vocês sabem muito bem. Você vai jogando nisso daí, e daí você convence o cara de qualquer coisa. E você fala, ó, tá aqui, ó, é fácil, tá na mão. É só você entrar nesse método. E daí, o que eu gosto, e por isso que o meu canal, ele acabou virando um negócio de pesquisa. Cara, eu faço vídeos que às vezes eu fico três dias fazendo pesquisa. Tem vídeos que dão trabalho, às vezes nem a galera vê, né? Mas tudo bem, às vezes eu falo, cara, esse vídeo tem um conteúdo, ele me deixa feliz. Porque eu faço uma pesquisa pra trazer pra pessoa e falar, cara, olha, essa é a realidade. É isso daqui que é a realidade, é isso daqui que você vai encontrar. E às vezes a realidade é dura, cara, às vezes a realidade é triste. Às vezes é a realidade que você vai ter que estudar muito. Que legal, você desmistifica ali o que a galera tá crescendo como uma verdade absoluta. Exatamente. Então, pra mostrar que, assim, esse discurso aí, ele serve pra vender. Claro que, assim, todo mundo quer vender, todo mundo, eu também quero, também vendo. Nesses dias um cara falou, é, mas você também quer vender. Eu falei, cara, vender não é aplicado, não é agado. O problema é quando você passa de uma linha ética e entra numa mentira. E, cara, como tem. E a mentira de, essa mentira de você falar coisas que não correspondem à realidade, que você passa em concurso em três meses. Ah, mas tem gente que passou. Tem, mas depois a gente pode até mostrar a pesquisa aqui. É excepcional. Sim. É muito excepcional. Muito excepcional. Às vezes é menos de 1%. Menos de 1% a pessoa que passou em determinadas condições. E daí tem a questão de, que também acontece muito isso, né? Acontece até mais, que é você distorcer informações. Então, aqui no mundo dos concursos, o pessoal distorce informação. Então, ah, o concurso, você sabe que ele não vai sair. Você fala que ele vai sair. É. Isso é verdade. As pessoas não sabem, por exemplo, o passo a passo de um concurso. Então, por exemplo, tem o passo a passo de um concurso, que é, primeiro, assim, tem um passo político, né? Que é falar, ah, estamos afim de fazer o concurso. Daí tem a solicitação. Daí tem uma autorização. Tem formação de uma comissão. Escorro da banca. Escorro da banca. Só que as pessoas, leigas, não sabem esse caminho. E daí, eles pegam essas informações e deturpam. É. E deturpam, cara. E eu canso de ver isso daí. E eu falo, cara, isso é pra enganar as pessoas. E daí até teve uma menina que, que a gente é administrativo da PF. É um concurso que não vai sair. Já fiz três vezes. É verdade. Esse concurso, 2004. Ó, 2004. Que é a época que eu tava dando muito pra concurso público. Eu comprei a postilha esperando, porque na época tinha muita notícia. Vai sair, vai. 2004. Até o Rio não saiu. Nunca. Ah, mas vai sair, Dias. Vai sair. Daí eu falo, cara, não vai sair. Tem uma menina que ela colocou um relato, cara. Dá até pena. Falou, cara, emprestei dinheiro pra comprar o curso tal, tal. Cara, espero que saia. E aí você até pode dizer assim, ah, mas, pô, é bom que ela esteja estudando e tal. Que é mentira útil, né? É. Que eu acho um absurdo, né? Porque não existe mentira boa. Você tá enganando. É, sim. O que você precisa trazer pra ela é que, realmente, ó, você pode comprar. É um estudo a médio e longo prazo. Essa é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não vai passar no primeiro concurso. E cada vez essa realidade tá mais aprofundada. Cara, os concursos vão vir agora uma onda de TRT? Cara, se você achava os concursos de polícia difícil, imagina os do TRT. E o que eu tô falando aqui, vaga, cara, vai ter vagas, muito poucas vagas. Muito poucas vagas. O que a Polícia Civil de São Paulo vai ter de vaga, talvez, juntando todos os TRTs, não dê. Talvez não. Muito provavelmente. Eu acho que no orçamento tem duzentos e poucas vagas previstas. Polícia de São Paulo tem mil e poucos, só a Polícia de São Paulo. São órgãos que, geralmente, quem entra não quer sair mais, é difícil ocupar uma vaga. E nós temos a Emenda Constitucional 95 que tá travando os concursos bastante. Nós temos também uma série de questões. E, assim, os concursos estão complicados. Então, esse discurso vai maltratar ainda muita gente. Essa questão de você trazer coisas que são falsas. E esse é da gente administrativo. E o pessoal... Ah, não, vai sair, vai sair. Cara, não vai sair. O governo não tá interessado em lançar. Outro que saiu, o INSS, que é outra coisa. Nossa, isso é uma novela sem fim. Cara, o INSS teve até uma coisa engraçada. Que fizeram uma pergunta formal, uma pergunta... Uma deputada, eu já não vou recordar o nome da deputada, pro ex-presidente do INSS... Esqueci o nome dele, acho que é José, alguma coisa. Agora assumiu outro. Perguntaram pra ele, olha, vai ter concurso? Ele respondeu, não, não vai ter. Cara, pra mim, ponto final. Não vai ter. Cara, alguns veículos da idade do concurso noticiaram. Cara, na semana seguinte, estavam discutindo se vai ter concurso. O cara acabou de falar, pô. Acabou de falar, não. Esse carinho bem trontíssimo. Cara, o não não é suficiente. O não não é suficiente. E, cara, e tem gente falando nos comentários, eu acredito que vai ter. Cara, o presidente do INSS falou que vai ter. Cara, é quase questão de fé. É, é isso mesmo. E assim, e tá sendo discutido. E daí agora teve o pedido de autorização e daí as pessoas não explicam o que é autorização. Tem que ter feito até tal dia. Você tem que pedir, solicitar o... Pedido de autorização, não. Pedido de solicitação de concurso. Não explicam, assim, o passo a passo. E daí já, olha, não vai ter o concurso. Vai ter o concurso. E assim vão enganando as pessoas. Vão... E daí, a pior que teve foi uma. Essa do INSS aí. O presidente do... Daí entrou o novo presidente e ele falou, estamos em diálogo. E o presidente, cara, tem que entender. Questão política. O cara não pode chegar e falar, não vai ter concurso e tal. Estamos em diálogo. Ele colocou isso, daí lá. Estamos em diálogo com o Ministério da Economia sobre a possibilidade de um novo concurso. E que noticiaram? O presidente do INSS está otimista em relação ao concurso. Esse ano. Esse ano. Esse ano. Não tem nada a ver com ele, uma louca. Não tem nada a ver com o que ele falou. Cara, nada a ver com o que ele falou. Vou ter de turpa para você. Para quê? Para as pessoas. E, novamente, é bom estar estudando. Tem que estar estudando antes. Você não vai resolver a sua vida em cima. Mas, cara, a gente tem que se julgar real com as pessoas. Para quem acredita que a mentira pode ter um lado bom, basta pensar o seguinte. Se você contar a verdade e a decisão da pessoa vai ser a mesma, se a resposta for não, porque não é boa. É uma vida que... A menina dá um cargo de agente administrativo. Pô, se você mandar real para ela, Será que ela não vai mudar o foco? Vai para um concurso realmente que vai sair? E, sabe, papo furado. Então, é realmente... Eu vejo gerações. Numa outra geração. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu peguei o intervalo. Uma mudança de geração para outra. Então, eu comecei em uma fase que ainda não tinha tanta informação assim. Hoje, eu percebo que o problema do concurso seria outro. Porque antes, só quem tinha grana podia fazer um bom curso e tal. Hoje, todo mundo pode fazer um bom curso. Mas hoje, o que a gente vive é uma guerra de narrativa. Então, quem tem a melhor narrativa vende mais. Então, o concurseiro fica perdido no meio do tiroteio. Vai sair? Não vai? Vai? Não sei o que. Muda para esse, muda para aquele. E o cara fica louco, tendo problema de ansiedade, porque não sai. Uma coisa é você falar. O órgão precisa. Por exemplo, a Polícia Civil de São Paulo aqui, ela trabalha com um terço do efetivo. Mais de 15 mil cargos vagos. Pô, precisa. E a gente tem um histórico de governos que não gosta de soltar concurso. Então, nós estamos no cabo de guerra. O governo gosta de soltar. Ah, mas precisa. E aí? A instituição vai parar. Outra coisa é você falar. Vai sair esse ano. Vai ter. Se prepare. E não sei o que. Aí já é canalista. Tem que gravar o que não tem, né? Tem um professor aí de cursinho. Que, cara, o cara falou que vai ter concurso da PF esse ano. Eu fiz uma live. Fiz uma live. Cara, a live foi um sucesso, assim. Porque tudo... Cara, eu falei, cara, impossível. Por uma simples razão. O concurso da PF ainda não foi homologado. Não foi homologado. Porque o homologado... O concurso da PF. Porque, por exemplo, se viu o Estado de São Paulo, é o governador. Sim, a PF. Quem autoriza é o presidente. Quem autoriza. Só que daí é o seguinte. Pra você... Pra ter um concurso, você precisa que o outro concurso não esteja ainda na vigência. Então, cada concurso tem um prazo de validade, que a gente chama, lá pelo artigo 37 da Constituição. Então, prazo de validade pode ser até dois anos. Se o concurso estiver ainda na vigência, você não pode abrir um novo concurso. Isso na esfera federal, lá pela 8.112. Você não pode abrir um novo concurso. Só que o último concurso da PF, ele não foi homologado. E a homologação é o termo inicial de contagem da validade do concurso. O que é homologação? Nada mais que uma assinatura lá do chefe maior falar, ó, esse concurso tá ok. Então, homologa o concurso. A partir de agora, ele vai contar o prazo de validade dele. Esse último não foi homologado ainda? Não foi homologado ainda. Porque não terminou a última turma de delegado. Acho que vai ter em setembro. Cara, tem um professor que ele fala que ele tem fontes que vai ter concurso no meio desse ano. Ia ter concurso nesse ano da PF. Sendo que o concurso não foi nem homologado. E tem seis meses de validade. Claro, o prazo da validade da PF é menor. O presidente falou que vai chamar mais 500. Então, tem mais gente pra ser chamado ainda. Pelo menos ele se comprometeu. Espero que cumpra. Cara, e tem gente falando. Tem gente falando que vai ter concurso da PF no próximo ano. Cara, o concurso da PF tem prazo de validade de dois anos. Ele já foi homologado há mais tempo. Já foi homologado, acho que... Não sei se em dezembro. Mas, cara, tem muita gente pra ser chamada. Sim. Tem a possibilidade de você prorrogar a validade. E vai ter uma força política muito grande da comissão de aprovados. Que tem uma força muito boa. Que é muito mobilizada. Que eu acompanho muito de perto. Cara, é muito... Se não chamarem todo mundo. É muito provável que tenha mais uma... E gente cravando o concurso da PF no próximo ano. Então, você fica enganando as pessoas. Pra falar, olha... Pra vender. Pra vender. E daí você fica postergando. Você vai criar desculpa e tal. E, cara, isso daí é muito. Então, assim... No canal lá, eu denuncio mesmo. Eu falo mesmo. A ideia do canal... Vende pra cacete, né? Vende muito. Vende muito. Tem valores, né, cara? São inegociáveis. Mas é o preço, né, cara? Eu acho que... Eu não quero ter vida curta. A gente paga o preço. Porque o ser humano, ele é muito imediatista. Então, assim, cara, você sabe... Quando você quer vender um curso... Quanto mais próximo... Mais vende. É emocional, com certeza. É emocional. Só que, assim, cara... Eu não vendo curso há um mês. Não. Você também, né? Sim, eu vou dar um exemplo pra você. Quando eu publico a edição da Polícia Civil de São Paulo... É o nosso maior público, assim, disparado. Eu me recusei a abrir turma de mentoria. Porque, assim, é... Todo mundo pede. Eu me recusei. Mas não vamos abrir. O Ramon, como ele não é da área do concurso... Ele questionou... Será que não é bom? Porque o cara quer algo a mais. Ele quer melhorar. Não, eu sei. Só que a promessa não vai surtir dessa forma. A promessa é... Eu vou te ajudar a passar. E não é isso. Porque a gente sabe que o concurso é algo a longo prazo. Geralmente, o cara que é o prudente... Ele vem meses antes, anos antes. É o cara que já tá comigo há um tempo. O cara imediatista, ele vem com a expectativa de... Não fiz nada até agora e agora eu quero milagre. E o milagre eu não entrego. Então, eu fiz questão de não abrir. Então, aqui eu... Na minha cabeça, na minha concepção... Porque eu tô com o concurso há pouco tempo. Bom, normal. Uma decisão comum. Quando eu olho pra concorrência... Eu publico o edital, faltando três meses pra prova... A cada duas semanas, o cara abriu uma trama. Eu falei... Poxa vida, velho! Então, assim, você vê um outro extremo. Vem, vem, vem todo mundo. Vem que vai passar. Vem que dá. Vem que tá... Pô, não é assim, cara. Não dá pra enganar nesse nível. Se você não seguia pela ética... Cara, se você não seguia por princípios, né? A gente que é cristão aqui... Cara, você entra nesse jogo, né? Porque você vê todo mundo fazendo... Você fala... Pô, eu não vou ganhar dinheiro. Eu sou o bobo da história, não. Eu sou o bobo da história. Infelizmente. Pô, e daí você junta a fome com a vontade de comer, né? Porque o cara quer resolver o problema pra ontem... Quer um milagre. Alguém oferece o milagre e fala que vai... É a vítima mais fácil. Cara, ele... Daí vai... É... Eu que atendo os alunos aí... Vem muito... Tipo... Meu, tem uma mentoria com o Diego pra fazer tal coisa... Ou... Ah, um cronograma pronto aqui de estudos... Eu falei... Cara, o Diego não vende com o programa pronto porque ele não acredita. Eu só falei... Não vende com o programa pronto. Mapa mental pronto, não vendo, não existe isso. O Diego... A gente não vende porque... Eu falei... Eu até venderia. Mas o Diego, que é o especialista... Ramon vai abrir um curso. Então, tô sentindo aqui... Já vou colocar o futuro. Vai abrir um curso. E vai fazer tudo que você não faz. Daí, tô sentindo. Ele só é o cara carinhoso com os alunos. Eu falo... Cara, a gente não vende porque o Diego... O Diego não acredita nisso. Não dá, não dá. O Diego não acredita. Então, ele não vai vender por você. Porque se eu me prostituir... Eu vou estar me contradizendo. Nas minhas aulas eu explico isso. Aí depois vem o aluno... Mas você não falou outra coisa? Como assim? Você tá fazendo isso agora? Pô, pra você construir uma carreira demora tanto... Pra você desmoronar, é isso aqui. Eu não quero ser um cara instantâneo... Nasceu ontem e morreu hoje. Não é assim que funcionam as coisas. Dá trabalho. Então, pô... E a gente vê tanta gente que nasce hoje... Daqui a pouco tá explodindo... Quando você vai ver o cara tá prometendo milagre. Não, e aí você falou, né? Você... E às vezes é o sistema, né? Não querendo culpar o pessoal do marketing, né? Tem. Mas às vezes é o sistema que faz isso, né? Eu tive isso daí. Quando eu comecei a trabalhar... Eu comecei a estudar marketing... E contratei um pessoal. E daí eu falei, cara... Tudo que eu acredito. Como princípio mesmo. Falei, cara... Teve uma reunião... Falei, cara... Eu não acredito nesse negócio. Eu acho isso daí um absurdo. Você falar esse tipo de coisa... Vou ter que aprovar em três meses. Vou ter que aprovar em seis meses. Cara, às vezes... O concurso nem sai em seis meses, né? Às vezes não. Muitas vezes. Ah, é essa. A administração pública, às vezes... Demora muito mais. Pô... Concurso da Polícia de São Paulo... Desde junho do ano passado... Não, vai sair em junho do ano passado. E, cara... Foi postergando. Então... Cara, não faço tipo de promessa. Não faço. Beleza. Daí o cara falou... Não, vamos criar aqui uma... Uma oferta irresistível, né? Acho que eu... É. Criar uma oferta irresistível. Cara, daí ele falou... Ah... Vou fazer você passar em... X tempo. Falei, cara... Não tinha comentado. Então, eu falei... Não, mas tem que ser assim, cara. Senão não vende. Cara, a gente entrou num conflito. Falei, cara... Mas isso aqui é meio... Empíricos, né? É meio um negócio meio assim de... Sabe? É só a Betina ter um milhão de reais. É. Daí ele... Não, não é. Porque você... Depois você... Porque daí ele fala assim... Não, depois você explica. Ah... É bem assim, pô. É. Aí ele fala assim... Ah, não. Eu já vi... Em três meses você vai chegar a 90% de acerto. Cara, se em três meses você chegasse a 90% de acerto, você descobriu um... Um milagre. Um milagre, cara. É só pegar um cara aqui na rua, ensinar o cara... Ó, em três meses você vai virar magistrado. Porque... Então você não explica pra que curso que é. Se é pra curso administrativo, se é pra PRF, se é... Você coloca e daí depois você explica. Só que, cara, é desonesto. Daí, cara, eu entrei em conflito, cara, eu perdi uma grana. O cara fez, começou o trabalho. Falei, cara... Daí ele falou assim... Não, então eu lavo minhas mãos. Você vai querer uma oferta mais fraca, eu lavo minhas mãos. Eu falo, cara, então você tá querendo dizer... Ou eu aceito a tua oferta, ou eu vou pegar uma coisa que não funciona. É. Daí não vai funcionar, você vai dizer... É, mas você não quis a que dava certo. Vamos lá, mais. Então vamos... Daí tive que... Então assim... É duro, né, cara? Porque é todo um sistema que às vezes te obriga, né? É, eu não gosto de generalizar, mas a gente tem experiências negativas de outra empresa. Nós não contratamos agências por conta disso. Porque se você contrata, você gasta mais energia pra frear e pra conter os erros ali do que propriamente ter alguém que vai fazer o trabalho bem feito. Então a gente aprendeu da pior forma possível que terceirizar isso é você jogar no seu nome pra qualquer um rasgar ali. Então é complicado, velho. Tem esse lado muito... Quem não quer saber, não são da área? Não, promete aí, cara. Vendeu, acabou. Vendeu um abraço, é outra história. Então não tem como. E até pra entrar nesse detalhe de a gente falar do que pode não funcionar, e você como um cara pesquisador, eu queria falar da sua pesquisa e acho que isso vai ser muito rico pra galera que tá assistindo. Porque assim, cara, claro, cada vida tem uma história, tem seus percalços, cada um tem sua bagagem. Mas quando a gente tem uma visão ampla, a gente consegue ver padrões. E padrões podem ser copiados, padrões podem ser imitados, padrões podem ser referência. E galera, o Guilherme fez uma pesquisa que eu achei sensacional, que é o que um curso preparatório de verdade deveria fazer ao invés de ficar inventando história e super inflando números. Conta pra galera da sua pesquisa que a gente vai mostrar também aqui na tela já já. Então, eu gosto de fazer pesquisa, lá no meu canal você vai ver várias. Cara, essa semana eu achei uma que, pô, sobre arrependimento das polícias. Cara, eu achei uma pesquisa com 21 mil policiais que tratava sobre arrependimento das polícias, desde a PM até a perícia, passando por PRF, PF, tudo. Então, adoro pesquisa e faço umas na mão, assim. Eu fiz uma, notas de simulado e notas na prova. Peguei, consegui até acesso a notas de simulado por um projeto aí, que tem na internet, e comparei o quanto que eles saíram na prova da PRF, pra tentar entender se é uma correlação. Então, tem várias coisas que eu faço lá. Mas a que mais me orgulha é essa daqui, que é como os estudos aprovados. O que eu fiz? E cara, deu um trabalho inacreditável. Eu consegui entrar em vários grupos. Cara, tem do Acre até Paraná. Além de outros grupos de PRF, de vários projetos. Inclusive, fui expulso de um por apresentar a pesquisa. E daí, eu consegui criar ali, fiz uma pesquisa, fazendo algumas perguntas. Cara, quantas horas você estuda por dia em média? Quanto tempo você está estudando pra cursinho? Você gosta de PDF? Você gosta de vídeo aula? Você gosta de... E comecei a fazer um monte de perguntas. Ah, quantas questões você faz? Porque eu já via muito mito, né? Ah, se dá pra cursinho, você tem que fazer qualidade. Então, faça questões, não importa a quantidade. Falei, tá, mas... Então, se não importa, nós vamos ter um número que não é um número grande. É. Se tem questões, dá ou não dá? Se a qualidade é um absoluto, né? Se a qualidade... Se você pode passar só pela qualidade, né? Então, você vai ver pessoas com poucas questões. E daí, eu fui fazendo, fazendo essas perguntas e consegui chegar a 514 pessoas. Então, eu não conheço nenhuma pesquisa maior. Pode ser que tenha, né? Mas eu não conheço nenhuma maior. E eu consegui... Porque muita gente faz pesquisa, e eu até pesquisei. Mas o cara, ele é dono de um cursinho. Daí, ele faz pesquisa com os alunos dele. É, já enviesado. Só que daí, enviesado. Porque, vamos supor, meu cursinho não tem PDF. Nem vai entrar. Daí, se a pessoa perguntar por como você estuda. Ué, pessoa... Então, você vai pegar um público enviesado, né? Sim. Então, eu tive esse cuidado. Então, eu entrei em todos. Cara, a galera da... O pessoal até... Eu queria agradecer. O pessoal da PR foi muito legal. Porque eu pensei... Meu Deus. Será que vai dar certo? Porque, pô, é chato responder questionário e tudo. A galera respondeu. Só aprovado. Só o pessoal que passou nos grupos, assim. Então, foram 514. E daí, eu fiz a pesquisa, assim. Então, posso falar... Claro, claro. Pode mostrar aí, Robert. Mostra pra galera que eu andrei falando. 515 respostas, ó lá. Tá ali. Olha lá. Olha lá. Quanto tempo? Esse é um dos gráficos que mais me chamou a atenção quando você me mandou. Então, há quanto tempo que estuda pra concurso? Então, você veja. Aquela ideia que você vai passar em cima da hora, né? Então, menos de 6 meses, 8,7%. Cara... Minoria mesmo. É minoria mesmo. Tem gente que passa? Tem. Mas é pouca gente, né? A maior parte das pessoas tá lá onde ali, ó? Entre 1 e 2 anos. Entre 1 e 2 anos. E aí, é. Verdade. Entre 1 e 2 anos. E tem uma outra fatia ali junto, ó. É isso. É. Entre 2 anos, tem uma fatia ali de... De 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Que, com certeza, provavelmente, a galera tinha a ver com uma bagagem. A galera começou do zero. Mas tem um padrão, ó. Tem um padrão. Então, você vai falar assim... Ah, não. Você vai passar em menos de 6 meses. É possível? Não é. Aliás, concurso você pode ver várias coisas. Só que, assim, a grande questão é... É provável pra você. É provável pro concurseiro médico. Eu vi gente que... Que eu vi que passou com 8 anos. E eu vi muito mérito nisso. Porque o cara, pra não desistir em 8 anos, tem muito mérito. Mas demorou 8 anos pra passar. Uma bagagem que tinha do absoluto zero. Então, tu quebra já um mito que... Ah, concurso você tem que... Que concurso é rápido. Cara, concurso como o da PRF, né? Que foi um concurso, cara. Você realmente demora pra passar. Sim. Daí, perguntei sobre resumo, né? Se as pessoas gostavam de fazer resumo. Grrr, de maioria faz. A maioria é o estudativo, né? A galera tá colocando a mão na massa. Eu fiz comparações. Eu não trouxe aqui, mas eu fiz comparações até com o público geral. Então, só que daí eu fiz uma pesquisa dentro do meu canal, né? Talvez tenha um pouco de ser enviesado, mas... É um número maior do que a média geral das pessoas, né? Fiz pergunta do cursinho, qual que mais aprova. Cara, esse que mais aprova do cursinho é engraçado. Eu nem vou analisar aqui. Faz engraçado que tem um cursinho que saiu, o aluno mandou essa semana. Falou que aprovou 50% dos alunos na PRF. Ô, louco. E, cara, não tá aqui no estudo. No estudo aqui, tá passando no mundo. Nem apareceu o nome. Eu tive muito azar. Dos 514 que eu peguei, não sei... Sei longe dessa... Essa amostragem que você tem é do último concurso da PRF, certo? Último concurso da PRF. Certo. Último concurso que teve da PRF. E o cursinho falando e nem entrou... Ninguém citou o cursinho dentro dos aprovados. Não, tem um número aí. Ele tá aí. Tá no meio. Mas é um número bem abaixo dos 50%. Então, você vê como que tem esse marketing que tirou. Eu não confio em marketing de curso quando fala muito de aprovada, porque como eu já trabalhei em vários, eu percebi que muitos deles pegam o nome... Faz um evento de um aulão de graça, baixa o material, o aluno deixa o e-mail. Se esse aluno amanhã passou, ah, ele fala que é aluno dele. Eles pegam no banco de dados, a amostragem bem porca mesmo. Não, foi nosso aluno. E as vezes o cara assistiu uma palestra de graça, nunca foi aluno. Ou passou, né? Porque o cara que passa nesse concurso, ele tem uma longa caminhada, né? Sim. E daí, às vezes, o cara fez lá um curso... É. Um cara comentou isso. Ó, eu fiz um curso lá do curso X, me chamaram pra eu falar, mas eu não fiz curso da PRF lá. Tá vendo? Então, a... Eu ia dizer que você falou, as um único cara, ele sai em três cursos como aprovado. Quatro cursos como aprovado. E daí, ó, tem aqui, ó, quantas... Eu vou colocar aqui um que eu acho interessante. Quantas horas você dava por dia em média? Isso daqui vai doer. Então, ó, menos de duas horas. Tem ali, cara. Quase ninguém. Tá na linha. Não dá pra ver, mas eu já até sei o número de cor. Foram cinco pessoas. Cinco pessoas que estudaram menos. Menos a amostragem aí, a exceção da exceção. A exceção da exceção. E isso daí, muita gente fala, ah, não, dá pra passar e tal. Cara, tá, eu acredito que dê, em determinadas condições. Só que, às vezes, a pessoa já estudou um monte. Que nem minha esposa. Minha esposa chegou a estudar, uma época, duas horas por dia. Mas, cara, ela tinha oito aprovações até lá. Ela tinha, assim, uma caminhada gigante de muito estudo. E daí, chegou uma época, ela estudou duas horas. Então, você cria distorções pra provar um ponto e pra... Porque a maioria das pessoas quer passar e quer passar sem muito trabalho. No caso, a sua esposa, ela tava no ajuste fino ali. Ela já tava em ponto de aprovação em qualquer concurso. E, ó, a média é quatro e cinco horas. Quatro e cinco horas. Aqui, líquidas, né? Líquidas. Eu coloquei, ó, quanto ela estudava em média? Aproximadamente. Sim, sim. Então, eu coloquei aqui em... Mínimo é três, né? É, o mínimo três. Sim. A parte das pessoas tá acima de três horas por dia. É, a parte das pessoas tá acima de três. É interessante isso, porque, aliás, é praticamente metade dos aprovados. Muita gente, de três a cinco horas. Você pega duas amostragens ali e ainda inclui até seis horas, aliás, o roxo. Pô, essa é a regra. Essa é a regra. De três a seis horas, essa é a regra. Ali você tá na briga, no longo prazo, no médio e longo prazo. O cara quer aquela fatia, aquela linha que mal dá pra ver. 10% ali, ó. É, não tem jeito. Não tem jeito. E daí, assim, ó. Cara, só coisa assustadora. O de baixo me assusta ainda mais, ó. Quantos dias por semana eu estudava aproximadamente, cara? Olha isso. Caramba. Aqui, ó, e pra mostrar até a imparcialidade desse estudo. Que coisa. Eu sempre indico pros meus alunos estudar seis dias por semana e um dia descansar. Sim. E, assim, eu não tenho controle sobre o resultado dessa pesquisa. E eu até coloquei ali, aproximadamente, em média. Deixei ali em média. Cara, a maior parte das pessoas colocou que estudava sete dias. Sete dias por semana. O meu caso foi assim. As aprovações que eu tive, eu estudava todo santo dia. Mas, é claro, no domingo eu diminuía muito a carga horária. Era mais revisão em questões. Que pode ser o que tem acontecido, né? Mas, veja. Que não dá pra brincar, cara. Não dá. Não dá pra brincar. Mostra assim, e mostra assim uma coisa. Existe uma linha agora com o YouTube que muita gente tá... Que, assim, ah, concurso tem um método mágico. Concurso, se você fizer isso, intensidade não importa, quantidade não importa. Se você souber, cara, não. Você vai ter... É concorrência, cara. Hoje você vai fazer um concurso da PRF. São 300 mil pessoas concorrendo. É. Não tem outro caminho, cara. Tem que ter quantidade. Tem que ter intensidade. E a pesquisa mostra isso, né? A pesquisa mostra... Esse marketing de hoje tá me parecendo muito com a teologia universalista, né? Não vem com os seus defeitos que você vai entrar pro céu. Não quer dizer... Você vai entrar de qualquer jeito pro céu. Jesus te ama. Agora, tá a mesma coisa. Não, você não quer estudar. Você quer uma vez por semana. Não, vem, vem, vem que você vai passar. Pode vir e dá. Tem jeito. Aqui tem jeito. É verdade, é verdade, é verdade. É perfeito. A analogia é perfeita, né? Qualquer um... Porque é isso daí. O cursinho precisa vender. É. Então, se eu chegar pra um cara e jogar real... Meu amigo, quer passar na PRF? Segunda a domingo. Mais de... Pelo menos três horas por dia. Cara, muito exercício. Muito simulado. Muito... O cara vai... A maior parte das pessoas vai espanar. É, mano. É, isso é verdade. Cara, eu trabalho com aluno. E aqui até fazendo um... Eu tinha... Quando eu quis trabalhar com aluno, eu tinha essa noção meio... Sabe a noção do filme americano? Que você chega com os professores e vai mudar os alunos. Sabe aquele filme americano que você chega lá e... Chega no filme e tá todo mundo... Tá mazona. No final do filme tá todo mundo cantando. É, no coral. No coral. No coral. Todo mundo certinho. O cara mudou. Eu tinha essa ideia sempre romântico. E cara... E até trabalhei, tentei aprender algumas coisas. Cara, só que você não vai mudar. O cara que não quer estudar, que não quer... Cara, você não vai. Não tem. Ah, mas tem um método tal. Cara, você não vai embutir na cabeça das pessoas... Elas sentarem e estudarem pra concurso. Não vai, cara. Se o cara não quer ir pra porrada, não quer ter a garra, né? Tem uma Angela Dorque que ela tem um livro Garra, Paixão e Perseverança. Que é um livro muito legal. Que trata sobre o que que é... Ela fez uma pesquisa e falou... Cara, o que que determina uma pessoa a passar, por exemplo, numa escola de cadetes lá de West Point. Que é uma escola que tem lá na Inglaterra. Eu acho que é a Inglaterra. Ela descobriu que não é a inteligência. É a garra. A galera tá querendo mesmo. Tá usando... Tá, assim, lutando, né? Cara, isso daí você não consegue embutir na cabeça de ninguém. Na cabeça de ninguém. Então, boa parte das pessoas vai desistir. Essa é a realidade. Porque elas não vão ter a garra. Cara, eu já vi muito aluno e até não pego mais. Não pego mais. Porque antigamente eu tinha... Não, vou mudar a cabeça. Cara, você não vai mudar a cabeça de ninguém. Não vai ser um coach que vai mudar. Não vai ser uma reunião por semana que você vai sentar e vai colocar na cabeça dela. Cara, você falou tudo. Se ela quiser, cara, ela não vai estudar. É parecido com a ideia da ressocialização. Tem uma muita... Eu sou comensão da área do criminal e eu vejo muita pesquisa. Fajuta aí que... Não, tem que fazer isso. Diminuir pena. Tirar da cadeira. O cara só muda se ele quiser. Se ele quiser, beleza. Tem que dar o estado lá pra estender a mão. É a mesma coisa do aluno. Você quer mudar? Você quer? A decisão é sua. Então, vem que eu te ajudo. Agora, eu querer mudar o aluno, a M, isso é impossível. Então, cara, eu desisti, cara. Tinha época que eu pegava aluno, cara. Fala, nossa, não, a gente vai conseguir. Cara, se a pessoa não quer ir... Não importa a condição que ela tá. Se ela não tem essa garra, cara, não tem. Então, é por isso que os cursinhos, eles querem esse universalismo que você colocou. É, vem todo mundo aí. É, vem todo mundo. Vamos estudar duas horas. Não é... Entendeu? Porque se ele mandar real, poucos vão entrar. A porta vai ser bem estreita. Tem aluno que vem e fala, professor, mas eu só tenho duas horas disponível. Dá pra passar? Falei, cara, quanto tempo você tem? É pra quando? Porque se for pra esse edital, velho. Não, mas aí, ó, usa esse edital pra amadurecer pros próximos. Você quebra a expectativa do cara. Porque senão, eu não consigo dormir sabendo que eu... Ah, não, daqui a pouco o cara vai vir e vai procurar onde eu moro pra me matar aqui. Porque eu iludi tanto o cara e não tem como. Não tem como se enganar num nível... Não, não vou enganar tanto esse cara que ele vai acreditar. E se ele reprovar, eu vou falar que ele que não seguiu. Ah, não, né, cara? É uma vida. É uma vida. Desculpa. Não, pode, pode, pode. Não, tem aqui, ó. Quantos concursos públicos já participaram antes da prova da PRF? Cara, olha como a galera é experiente. Nossa. 42% tem mais de 5 concursos. 5 ou mais. Cara, 42%. E daí, o cara quer fazer o primeiro concurso da PRF e quer passar. Ele quer a história do herói, ele quer o... Cara, como a experiência é fundamental. Como é aquela questão que eu coloquei lá no começo de você fazer provas, é importante. É. 42%. E se você juntar ainda a galera que fez 4 concursos, 3, a gente vai pra mais de 50%. É. Pra mais de 50%. Pra mais de 50%. Vai ter sempre o chato que vai falar, né, mas aí tem o cara ali dos 13,6 ali. O cara é a exceção da exceção. Aí, às vezes, esse cara do 13,6 aí, eu faço o primeiro, mas já tem uma baita bagagem. É o cara que usa 6 horas por dia, todos os dias da semana. Então, a hora que você equaliza esses números, que dá pra ter uma amostragem real, que é aí só vendo vida por vida, não tem jeito. Mas olha só, a regra é seguir os 42%. A regra é seguir aquilo que tá validado, né? Não tem como questionar. Essa é a regra. Então, assim, é importante mostrar a importância da experiência, né? Então, isso que eu quis mostrar, né? Mas, novamente, isso aqui não vende, né? Você fala que vai ter que fazer muito concurso pra passar, né? E daí aqui, cara, uma das minhas partes preferidas. Que é assim, essa ideia que tem, não, o que importa é a qualidade. Sim. Cara, se importasse a qualidade, você não ia ter aqui que a maior parte das pessoas aqui com 25%, os caras fizeram entre 10 mil e 20 mil questões. É muita coisa. É muita coisa. 10 mil e 20 mil questões. É muita coisa. Eu tenho um curso que se chama Trilha da Aprovação, e lá tem uma aula que eu falo só sobre isso, porque muita gente me pergunta quantas horas dá por dia, qualidade, quantidade, e lá eu apresento o que seria uma equação ideal. O ideal a gente nem sempre alcança, a gente busca. O processo de busca, que é importante. E nessa equação, tem exatamente o que você falou. Cara, qualidade, ela é extremamente importante. Porque só a quantidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Tô fazendo, mas não tô entendendo nada. Você é o cara... Sim, claro. Abrir o quê? Ficava respondendo, olhando... E só se frumitra, só se ferra, beleza. E qualidade é importante, mas se você não tiver a quantidade mínima, você não chega nem em metade do edital, você não chega nem perto de chegar naquilo que pode, que é na sua prova. Qual que é o ideal? Os dois. Você tem qualidade e quantidade. Como é que você alcança os dois? É com o tempo. Porque quantidade você pode ter no começo, mas a qualidade você vai construindo, é no dia a dia e tal. Então, por isso que é algo de médio a longo prazo. Você não vai construir a qualidade, o cara começou do zero, ele não vai saber como extrair a qualidade no primeiro dia. Não tem como. E a quantidade ajuda muito, cara, também a você ter qualidade. Sim. Tem um livro, cara, eu vou tentar falar o nome, eu acho que é Tear and Fear, mas eu não vou conseguir falar Fear, Fear and Art, não sei. Tem um vídeo no canal aí, semana passada, que eu lancei. O cara fez o seguinte teste, ele colocou metade das pessoas pra fazer cerâmica. E a outra, mas metade das pessoas que faziam cerâmica, elas eram do grupo da quantidade. Elas tinham que fazer a cerâmica lá do tipo A, tipo B, tipo C, nem sei o que que é isso, e o outro grupo era da qualidade, elas tinham que fazer só uma cerâmica. E daí ele ia pesar o grupo da quantidade, e o grupo da cerâmica, ele só ia verificar se aquela cerâmica tava ok. Só que ela tinha que ser perfeita, né, a cerâmica. E esse professor aí fez o teste. Então, o grupo da quantidade, o grupo da qualidade. Qual que é o grupo que saiu melhor? O grupo da quantidade. Porque, cara, quando você tem que fazer quantidade, você vai se acertar. acertando, você vai... Naturalmente tem um ajuste. Quando você fala pra fazer só qualidade, só um, cara, você não tem a experiência do erro, você não tem a experiência. Então, por isso que eu acho que é, claro, nada é absoluto, né? Você tem que ter um equilíbrio, você não tem que sair correndo. Mas, cara, você tem que buscar também a quantidade. Você tem que buscar, até porque questão de concurso, elas se repetem muito. Até a prova da PRF última, que foi uma prova bizarra, né? Um monte de bizarríssima, um monte de coisa... É verdade. Uma prova de português esquisitíssima. Várias questões, até de direito constitucional, que era difícil, questão de jurisprudência e tal, tinham em outras provas. A pessoa que fez quantidade, ela pode, às vezes, ter feito aquelas questões em alguma outra... nos sites de questões e de outras maneiras. Então, a quantidade, ela é muito importante também. Eu acho que essa parte da pesquisa mostra isso e de simulado também, ó. Quantos simulados já fez, aproximadamente, ó. Quem não fazia, cara, é uma quantidade bem pequena. Até tô sem... Nossa, mais de 20 ali, mais de 50%. De 20 pra cima, 20, e depois mais de 30, né? De 20 pra... Verdade, de 20 pra cima. E eu já ouvi muita gente falar, simulado é bobeira e tal. Não, se você pegar de 10 pra cima ali, dá 75%. Então, veja a quantidade, né? Veja as pessoas fazendo muito simulado também, se preparando. Então, veja, essa pesquisa desmistifica muita coisa, né? É, esse número é bem significativo, porque se você for pegar quem não fazia simulado, pô, deve ter uma pessoa ali só, porque tem um risco ali que não tem pra ver. É, bem pouca gente. Ou seja, se você quer tá aprovado, tá lá. Tem que tá lá fazendo, regra do jogo. E é isso que é legal, né? Você, claro, você tentar olhar o que a média das pessoas fez, né? Porque essas pessoas que passam, elas não são excepcionais. A maior parte das pessoas, claro, tem pessoas excepcionais, mas são pessoas, gente como a gente. Eu, cara, sou um cara extremamente normal, tenho as minhas dificuldades. E, às vezes, quando a gente tem ataque na internet e tal, a pessoa acha, nossa, você é um gênio, se você pegar e estudar... Cara, se eu tivesse que fazer concurso hoje, quem sabe no primeiro não ia passar, quem sabe ia ter toda uma caminhada também. E também contaria totalmente a sua bagagem, né? Você não ia falar que começou do zero. Comecei do zero agora. É, e olha que tem essa questão da bagagem. Então, eu acho que essa pesquisa, ela desmistifica muito isso, né? E traz uma realidade do que é o concurso público contra essa... Você não pensa em publicar essa pesquisa? Cara, eu penso, eu penso sim, fazer um livro, né? Mas, na verdade, eu queria fazer mais pesquisas, Diego. Sim. Eu tava preparando uma, só que, cara, é muito difícil você conseguir entrada. Pessoal, eu tentei na PF lá, eu fui largamente... O pessoal não quis, assim, tentei... É que na PF eu fui entrando nos grupos e publiquei sem perguntar. Na PF eu fui educado. E o pessoal não respondeu, eu tentei lá, e olha, assim, eu queria fazer em outros grupos, outros concursos, com novas perguntas, porque essa pesquisa é muito curta, né? Eu queria novas perguntas e eu queria publicar alguma coisa, assim, de tentar... E eu queria também fazer uma pesquisa um pouco mais científica. Eu sei que tem algumas coisas em estatísticas e tal. Sim. Eu acho que é preciso ter um outro visão também, tipo assim, é claro que mostra a realidade, mas pro aluno que não se acha o Alec dourado ali, que ele vai fazer pouco e passar, o cara vê que tem um caminho. Sim. Vê que se ele fizesse simulado, se ele estudar uma quantidade de horas, a disciplina de psiquiativa e tal, tem um caminho pra ele fazer. Não é algo também na Lua também. Então... É, humaniza, humaniza. Humaniza e quando eu estiver lá, porra, 20 simulados lá, eu vou estar na briga. Se eu começar assim, vendo uma pesquisa como essa, eu ia ter a mesma visão que você falou agora. Pô, olha lá, tem um caminho. Tem um caminho. Porque a pior coisa quando a gente está no começo é não saber o que fazer. A gente fica perdido. A gente precisa de alguém pra apontar o dedo. Então, quando você olha exatamente uma pesquisa como essa, poxa, dá pra eu chegar lá. Tem um caminho. Eu que não sou o Diego, que é o inteligente aqui, eu sou a escada do Diego, sou o dedé dele. Para, o dedé, o dedé do Diego. Mas eu tenho um amigo que está estudando de verdade para o concurso aí para o da PCVB. Eu falei, cara, é questão, mano. Agora, afinal, é questão. Você tem a bagagem. É estudou, porra. É questão. E ele está fazendo isso, mano. Todo dia, hoje, ele tem um grupinho de estudo lá dele, e questão, quatro horas lá, questão e faz... Ele começou há pouco tempo a fazer isso? Ah, ele começou a fazer umas duas semanas. Eu aguento pela evolução dele depois. Eu vou perguntar para ele a evolução no simulado. Porque nessa hora final, você vê que tem um caminho. É questão, é simulado, é estudar, colocar alguma na cadeira na hora que você está... Principalmente de manhã, que eu já aprendi uma coisa aqui. De manhã, o cara que está... Cérebro fresco, marfoco. Conhece tudo que você não tem mais dificuldade e... Exatamente isso. Exatamente isso. E é interessante você ver primeiro que não tem, assim, curso mágico. Então, assim, muita gente fala tem curso mágico. Vai ver lá. Não tem nenhum... Se tiver um curso mágico, você vai ver, assim, um grande percentual de um curso. Tem até um curso que tem um grande percentual de aprovação. Mas, assim, a gente tem que sempre colocar esses dados. E por isso que eu fiz... Eu fiz uma série de dez vídeos no canal e ainda tem mais vídeos que eu vou analisando dado por dado. Vou discutindo, vou colocando pontos, contrapontos, né? Então, assim, você tem que pensar também em questão de tamanho dos cursos. É, porque tem curso que domina metade do mercado. Exatamente. Então, às vezes, é um por cento dos alunos deles são aprovados. Aqui que estão ali, mas ele também tem a fatia tão gigante que toma conta. Então, você tem que olhar isso daí para você fazer... Mas você vê, assim, que não tem mágica, não tem... Então, assim, tem muito... Ah, não, vem fazer... Cara, você vai ver lá tem curso com pouca aprovação. Então, é interessante você fazer essa análise e usar essa questão do caminho que você falou, né? Que eu acho que é bem importante. Você vê que tem um caminho, né? Você fazer determinadas coisas... É o caminho. Pode falar. Pode falar. Pode falar que o seu curso é mágico. É o curso real. Mágico não existe. É o concurso da realidade, né? Ninguém engana ninguém. Cara, eu queria que você falasse, já para a gente encaminhar para o encerramento, queria que você falasse do seu canal. Porque, assim, o seu canal eu conheci há pouco tempo, alguns meses, e eu curti demais, porque você manda real. A gente está tendo muito canal hoje de personagens e se irrita um pouco a gente. Claro. Eu não gosto de irir. Eu estou no YouTube há um bom tempo e quando a gente olha, você vê que claramente é um personagem que é irritante. E você é um cara autêntico e é um cara que traz muito da parte científica para o concurseiro passar muita segurança. Eu queria que você falasse do seu canal, a gente vai deixar o link na descrição para a galera já se inscrever mesmo. Já está acabando, como eu estou falando. Está acabando. Então, assim, a ideia do canal, ela foi se desenvolvendo, primeiro, para tratar essa questão desse lado científico, nas pesquisas que eu faço, mas também trazer uma questão da realidade do concurso público. Então, assim, tem gente que não gosta da realidade. Então, eu fiz um vídeo lá falando da... Às vezes eu falo mal da PRF, mas não mal. Eu falo, por exemplo, eu estava conversando com o PRF, o cara veio conversar comigo, falou, posso te ligar? Eu falei, beleza, me liga. Cara, está complicado a lotação inicial, a gente chega lá, é muito caro. Então, assim, às vezes o cara acha que vai ser a PRF, vai ter uma vida maravilhosa, mas às vezes você começar no interior, e eu passei por isso, cara, você vai gastar muita grana, porque não tem oferta de imóvel. Tem, sei lá, poucos imóveis. Cara, às vezes o que você gastava para morar na tua cidade, você vai morar em um lugar muito pequeno, vai ter uma perda de qualidade de vida, vai gastar mais. E daí eu trago essas realidades. Só que tem gente que não gosta, né? Tem gente que fala, pô, mas dura trabalhar moendo cana. Pô, mas eu estou trazendo... Esses exemplos extremos. É, só que eu estou trazendo uma realidade, por exemplo, se essa pessoa já tinha uma remuneração. Nossa, sempre tem isso, cara. Não, mas sempre tem isso. É só achar. Sempre quando eu passo vídeo, por exemplo, outra realidade, cara, banco, cara, muita gente reclama do trabalho em banco. Eu tive vários alunos falando mal do trabalho em banco, falando da pressão, de produtividade, e, cara, eu não sou da verdade, eu tento colocar isso no canal, sempre aceito contraposições, sempre estou... Pô, cara, respondo quase todo mundo lá. E assim, cara, mas trabalho em banco é difícil, a maior parte das pessoas coloca. Trabalho em banco já me deu vários alunos, inclusive, porque a pessoa, cara, eu quero sair daqui desesperada. Eu tinha uma vontade de trabalhar em banco, acredita? Sério? Eu tinha uma vontade. É, não, e assim, tem... Quando a gente fala trabalho, assim como o meu, eu peguei um lugar ruim no Tribunal de Justiça, mas tem lugares maravilhosos lá dentro, no banco, tem agências que são boas, tem gente que são ruins. Você está trazendo uma amostragem, um ponto de vista. Mas aí eu trago isso, daí sempre tem alguém. É difícil mesmo trabalhar levantando laje. Cara, mas não é essa a questão. A questão a gente está despedindo. Vendendo faculé. É, difícil mesmo. Cara, mas não é assim. As pessoas gostam de superficializar, tudo devem trazer uma realidade, né? Eu já fiz vídeo e falaram, cara, PRF não é o paraíso, sabe por quê? Porque muita gente acha que vai encontrar felicidade passando no concurso. É. A pessoa tem, briga com a família, a pessoa não lida bem com o dinheiro, acha que a saída para a vida dela, cara, claro, o concurso é maravilhoso, é, mudou minha vida, mudou meu padrão de vida, tudo que eu tenho hoje, é graça ao concurso. É, eu tenho que agradecer muito isso, mas, cara, para muita gente, vai entrar na PRF, vai continuar com o problema com o financeiro, vai continuar infeliz, e tem muita gente infeliz em todas as profissões. Na PRF lá, cara, tinha uma professora lá no curso de formação, cara, que ela era extremamente infeliz. Você via que ela não estava feliz com a PRF, mas, às vezes, cara, eram coisas pessoais que ela precisava tratar, precisava de um psicólogo, um terapeuta. Então, eu coloco isso, e as pessoas, é, mas você não devia falar assim, porque as pessoas gostam de endeusar, e ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso. É porque a galera gosta de controlar a opinião dos outros hoje. É, e as pessoas querem vender, não fica bem você ficar falando mal da PRF. Está manchando o nosso marketing, mais ou menos. Está manchando o marketing, então eu gosto de trazer essa realidade, porque é bacana essa discussão, é bacana a gente trabalhar também a questão da vida das pessoas, né? Sim, do ponto de vista, é interessante você falar isso, porque eu vou percebendo que em muitos lugares tem muito classismo. Não, você só pode divulgar se for a minha opinião, senão você não pode. O Matheus Andrade, ele veio aqui recentemente e ele contou uma coisa interessante, na época que ele era escrevente, ele sabia que ele ia ficar pouco tempo lá, porque ele estava visando para outros concursos. Então, na fase que ele se encontrava, ele estava muito feliz, porque ele passou em um concurso em primeiro lugar, estava curtindo a profissão e sabia que ia ficar pouco tempo que já estava passando em outro. Então, ele gravou um vídeo no canal dele, mostrando a realidade, olha que legal isso aqui, tal, tal, ele fala que vários escreventes foram para cima dele. não, você não mostrou a verdadeira realidade, quase como sindicalistas falando, mostra o que há de ruído. Só que a pouca experiência que ele teve lá, permitiu só ver por enquanto as coisas boas. Então, a galera pressiona, porque, nossa, tem que mostrar o meu ponto de vista, não o seu. Então, tem muito isso na internet, infelizmente. É, você sempre está mostrando viés, né? E eu estou tentando, tento no meu canal, mostrar as várias facetas, né? E muitos que não são faladas, né? Que não são faladas, as coisas ruins, mas também as coisas boas. Então, eu tento trazer ali, tem até um quadro que é, o que só um ex-PRF falaria, um quadro no meu canal, que, cara, eu só falo corrupção. Cara, isso é legal. Tem corrupção na PRF? Pô, é, 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 tem mesmo. Cara, tem, né? Com qualquer outra força, qualquer outra, tem, é bem combatido, mas não é um negócio assim, que você vai entrar, vai ser um negócio escancarado. É mais veladão, assim. É mais, é mais velado, você não sabe. É mais pontual também. Eu acho que é uma coisa histórica, né? Assim, deve, com certeza, tá melhorando muito, e a gente caminha pra cada vez, isso daí ser, assim, excepcional. Sim. Então, assim, é, isso daí é uma, é uma, é uma realidade da PRF. E falo outras coisas, de curso de formação, de expulsão de alunos, é, é, eu, coisas que eu, que eu participei na PRF, então eu tento trazer, assim, uma, uma realidade, que às vezes, se você estivesse dentro da instituição, você não falaria, né? Sim. por exemplo, a instituição às vezes é muito dividida entre pessoas que querem trabalhar e pessoas que não querem trabalhar. Então, isso acontece, só que se eu estivesse dentro da instituição, eu não falaria isso, né? Porque deveria ser retalhado, né? Seria retalhado, que nem, que nem o Matheus falou, né? Às vezes, você vai falar, o cara, ah, você tá falando isso daí? É. Então, assim, cara, fui lá e falei, olha, a PRF dividida, tem, tem gente que não quer trabalhar, teve um professor uma vez, quando saiu do, cara, ele foi muito genial, esse professor. Ele chegou, falou, pessoal, último dia de aula, no curso de formação da polícia. Ele falou, e era um cara muito trabalhador, queria saber até o nome, porque ele era um cara que trabalhava com, ele sabia desmanchar os carros, pra procurar as coisas e tal, o cara era muito, muito bom. Daí, ele falou assim, pessoal, e se dois tipos de pessoas na PRF? Aqueles que carregam o piano e aqueles que sentam em cima do piano. Por favor, só não sejam quem senta em cima do piano, que incomoda muito. Cara, ele falou isso daí, porque, cara, assim, trabalhei na PRF com um cara que queria, fazer corretagem durante... Durante o trabalho. Durante o trabalho. Entendeu? E daí, putz, você vai fazer... Pô, e trabalhar sozinho com o policial é difícil. Então, tem muita gente, e tem em qualquer lugar. Claro que isso aqui não é falado, porque não pega bem você falar. Então, eu tento trazer uma realidade, o máximo possível que eu consiga, tento ser... Trazer essa transparência no canal, assim, pras pessoas entenderem um pouco da realidade do concurso público, que não é, assim, o paraíso, e também não é a única opção, porque daí também é essa coisa, não, o concurso público, né, é a única opção. Eu fiz um vídeo, semana passada, falei, cara, pare de estudar e tudo bem. Porque, assim... Aí eu vi esse vídeo, muito bom. Cara, ninguém fala pra você parar de estudar. Essa ideia, meio coach, meio de autoajuda, você tem que... Não pode parar nunca. Cara, isso tá gerando uma série de pessoas doentes. Uma série de pessoas doentes, cara. Cara, teve um relato, cara, que assim, eu até coloquei, até a emoção de lembrar o relato, porque o cara fala assim, cara, minha esposa morreu na Covid, tinha cuidado da minha filha, a gente tá fazendo terapia, pra gente superar a morte da esposa, cara, não consegui estudar pro concurso, e daí a pessoa, ela tem tanto discurso que você não pode parar de estudar, o cara se sente culpado. É. O cara tá numa situação... Quase pedindo me perdoa, não conseguiu. Mas ele tem culpado. Claro que esse discurso, ele tem um propósito, ele tem um fim, né? As pessoas... É difícil estudar, muita gente não consegue engajamento, ela precisa de motivação. Mas se esse discurso não for equilibrado, você chega pra uma pessoa e fala, cara, e às vezes tudo bem, cara. E essa semana o aluno falou, cara, tô muito mal. Eu falei, cara, tudo bem. Pare e tudo bem. Depois você volta, vai ter concurso pra ir, a vida é mais importante do que passar em concurso público. Então eu tento trazer esse equilíbrio, assim, que eu sei que muita gente não fala, e muita gente vai falar, isso é mimimi, né? Que é aquela ideia de positividade tóxica, né? É só quando é pros outros, né? É, você tem que... Cara, você tem que passar por cima de tudo, qualquer reclamação, né? E daí você cria pessoas que colocam esses sentimentos, essas reclamações, pra debaixo do pano. Isso, primeiro, a psicologia, eu não sou psicólogo, mas fala que só intensifica, então você só vai intensificar, só vai somatizar, você só vai ter problema, não vai resolver, cara, não vai resolver. Então, eu tento trazer um pouco dessa realidade dos concursos, que eu acho que é muito importante. Eu me coloco no lugar do concurso, porque como eu já passei por isso, e eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito acelerado, e eu me recordo muito que quando eu estudava e tinha um grande problema, eu não conseguia estudar. Sim. Então, com o tempo, o que eu aprendi a fazer? Não era uma coisa que eu queria, porque eu não queria parar de estudar, mas uma coisa que eu aprendi a fazer era o seguinte, tinha um grande problema, resolvia o problema. Exatamente. Resolva o problema primeiro, mata aquilo que está te matando, aí você volta tranquilo, porque tentar conciliar os estudos com o seu problema, meu, não vai dar, nada vai funcionar. Então, é o que a gente tem que passar para os alunos hoje. É muito comum um aluno, lhe manda mensagem, pô, Diego, estou passando por um divórcio, pô, cara, vamos lá, vamos resolver o problema, ajuda, até o fato de ser advogado ajuda, quer dar algumas orientações, vai para ali, calma, resolve da melhor forma, como eu tenho família, na minha família, muita gente já se divorciou também, e eu sei o trauma que é depois na família, cara, ajusta, melhora, corrija o problema, porque senão você não tem pais para estudar. E estudar sem pais não adianta, que é um processo de autossabotagem constante. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar de curioso, por que volts? Cara, a ideia é ligada a rendimento, você melhorar o teu rendimento, buscar um rendimento maior. Então, acho que por meio de tudo isso que a gente fala, de você ser sincero, de você trazer a realidade do concurso, de você entender como é o processo do concurso, veja, eu acho que você colocou um ponto muito importante, uma pessoa que só tem duas horas por dia, não quer dizer que ela não vai passar, mas ela precisa entender que o caminho dela vai ser mais longo. Porque se ela achar que ela vai estudar duas horas por dia, e vai passar daqui a quatro meses, ela vai desistir, porque ela não tem a expectativa equilibrada, ela não conseguiu mensurar a expectativa dela. Então, a ideia de trazer a realidade do concurso, é essa ideia de você ter um rendimento maior. Então, volta-se a ideia de rendimento, sabe, tipo, choque. Bacana, bacana, sensacional. Amigo, quero te agradecer com o coração. Obrigado, obrigado. Com o coração mesmo. Guilherme, veio de muito longe, galera, para estar aqui. Se inscrevam no canal dele, eu estou apostando aqui, é uma grande aposta, vai ser um dos grandes canais do YouTube para concurso, porque, porque fala a verdade, e a gente sabe que no longo prazo, acaba se validando isso. Então, se inscrevam no canal do Guilherme, tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Amigo, muito obrigado. A casa é sua agora, se quiser voltar, a casa é sua. Eu que agradeço, cara, assim, eu acho o trabalho de vocês sensacional, assim, aqui, o estúdio, vocês são espetaculares, e acompanha, cara, eu vi algumas entrevistas essa semana aí, para entender o podcast, tudo, cara, é muito legal o trabalho, eu acho que traz a realidade, né, vai ao encontro do que eu também faço, né, trazer a realidade do cara que é aprovado, né, da pessoa que faz concurso, e isso eu acho que é essencial para quem, quem quer prestar um concurso e conseguir passar no cargo dos sonhos. Obrigado, que honra, que honra. Vamos junto. Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e até a próxima. Até lá. Bora estudar.